Salve, salve, queridos! Veja por outro Anglers! Depois de 300 anos e alguns erros, queria até saber depois se a vozinha vai aparecer aqui, estamos no ar novamente para mais um Voa Podcast. O podcast do canal Veja por Outro Anglers e que hoje, sem dúvida, um dos podcasts talvez mais polêmicos desta budega de, meu Deus, que estará aqui agora discutindo várias questões filosóficas, se você é assim por diante, várias questões filosóficas, teológicas e assim por diante, porque aqui nós pensamos, tá entendendo? Aqui o negócio é outro esquema. E, sem mais delongas, nós precisamos falar de quem paga, sem me pagar essas contas aqui. É ou não é, André? Será que sua voz vai aparecer aqui, velho? O Vozinha está em algum lugar do além aqui, hoje literalmente ele é uma voz. Então, mano, para a gente começar essa parada aqui para acontecer, vou aqui passar para vocês os nossos patrocinadores. Então, começando com eles, os nossos Oscaras da Murilo Câmeras. Mano, quem é a Murilo Câmeras? Eu não botava fé nesse negócio aqui, mas está dando certo, porque as igrejas estão comprando as paradas da Murilo Câmeras, eu não sabia disso, porque a gente fala caramba, a gente vale a pena. Você quer começar seu projeto de podcast, vídeo na igreja, dar uma especializada na transmissão, irmão, Murilo Câmeras, entre lá, os caras fazem negócio, os caras, mano, tem semi-novo, tem novo, tem tudo. Monta um projeto para vocês, audiovisual, entre em contato com o Murilo Câmeras. Olha aí que maravilha, mano. Também, os nossos queridos da Burnout, Pub & Burger. Olha só, você que já aprende a falar inglês e indo lá, velho. Então, você quer comer um lanche num lugar que é roqueiro, tá, mas você está no Brasil inteiro, então você perdeu, irmão, porque aqui está em Valinhos, no interior de São Paulo, você entra lá na Malte, Pub & Burger, pode entrar lá que vocês vão ver os lanches da hora, já levamos uma galera lá para comer, infelizmente não vai do que é de dia, quando é a noite rola. Mas o lugar é muito um lugar de rock, com lanches de rock, com temática de rock, tudo rock and roll, não vamos fazer um show ainda, querido vozinha, é nóis, tá entendendo? E, obviamente, a Crossmaker Records, esse lugar que nós vamos aqui, os estúdios da Crossmaker Records, que obviamente é a nossa casa do Veja Pro Outro Angro, grande vozinha aí com a sua Crossmaker Records gravadora, mano, selo do rock gospel cristão que eu ia chamar brasileiro, e também um estúdio para você fazer uma parada, para você conversar com seus brothers e fazer seu podcast e gravar o seu esquema e entre, aliás, adquiriu novos equipamentos, né, André? Fala aí, mano. Novos? Vários equipamentos, agora dá para você fazer até com teleprompter, um monte de bagulho aqui, aqui é uma produtora de cinema, diria eu, então entre em contato com a arroba Crossmaker Records. Estou esquecendo alguém, vozinha? Acho que não. E a Inovest, obviamente, o meu esquema, olha, estou deixando meu esquema de fora. Arroba Inovest Cursos, entrem lá para vocês saberem como é mais fácil, tá entendendo? Então, aqui, nós nos permitimos ser neopentecostais na Inovest, porque ali você tem que acreditar que você vai passar prosperidade, olha só. Arroba Inovest Cursos, tamo junto, fiquem ligados, já já, mais projetos da Inovest. Tá dado o recado, vozinha? Então, mano, vamos lá agora com ele, um dos caras mais polêmicos da internet atual, ele, Thiago Santana Oicerce, é nóis. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, com o vozinha. Foi difícil, hein, mano? Foi, foi difícil. Mas pelo amor de Deus, né? Você queria pegar na estrada... Mas estamos aí. Estamos aí, graças a Deus. Cara, galera, esse cara aqui, você estava dando um rolê no Instagram um dia, aí eu ouvi lá um negócio de Thiago Alicerce. Falei, mano, o sobrenome do cara é Alicerce, velho? Que rolê. Aí eu comecei a ouvir lá, ele criticou gente do campo neopentecostal, na verdade. Ele acabou se tornando aí, ou está se tornando uma grande voz do Instagram ou da internet, ou queira como chamar, contra a teologia neopentecostal, se é que podemos chamar dessa forma, não sei. Então, se você não conhece... A teologia, né? Da não teologia neopentecostal. Então, eu pergunto, e eu falei assim, eu vou entrar em contato com o cara, porque teve algumas coisas ali, hum, isso aqui dá um debate bom. Então, vamos lá discutir com o cara, né? E aí, mano, eu ia, inclusive, aqui o Jeff Arantes comigo hoje, grande Jeff, cara, você que é do canal já conhece, estrando em sociologia pela Unicamp, que está estudando, inclusive, a temática do movimento neopentecostal e o neoliberalismo. Aí pedi para ele fazer três perguntas, galera, são perguntas até meio longas, assim, mais perguntas na cabeça. Vamos só já, em base nas polêmicas que você trata na internet e tal, e que muita gente abraça, muita gente odeia, e aí fica tirando... Atualmente, mais gente abraça do que, graças a Deus. Porque, pô, canal, assim, página, a galera que te segue realmente é pouco que vai apoiar. Mas eu vejo que a briga é grande, a galera entra em peguejas e tal. Então, eu queria dizer um pouco de você, meu, como é que começou esse rolê dessa discussão que culminou agora no Instagram e tal? Quem é você? Legal. Bom, o que eu falo agora é uma espécie de polismo, e é proposital. A gente tem que bater... Eu acabo batendo nos temas que eu sei que são importantes, que são relevantes, e faço isso de propósito. O objetivo é realmente provocar a conversa, porque eu vou atrair as pessoas pela polêmica, mas depois eu vou conduzi-las para uma jornada de conhecimento. Então, não é à toa. Eu estou lidando com rede social, então, você sabe que cada mídia tem a sua linguagem, e na rede social, se você for fofo ou se você for desperto, você não consegue atrair atenção. Para atrair atenção, você tem que ser mais ou menos monotemático. Então, assim, é uma estratégia pensada, de uma certa forma, até um personagem, porque eu não sou assim o tempo inteiro. Até ontem eu recebi um casal visitante lá na igreja, porque eu estou em Santos, da igreja Alicerce. Depois eu explico por que eu uso Alicerce no nome. É, tem uma pergunta sobre isso. E aí o que acontece? Eu recebo muita gente na igreja que vem por conta da internet. A gente experimenta um crescimento na igreja, porque as pessoas me acham na internet e estão ali pela Baixada Santista e começam a congregar comigo. Então, ontem foi um casal que era aqui de São Paulo, que foi congregar em Santos, levou um casal de amigos para passar um dia na praia e eles foram visitar a nossa igreja. Aí, no final do culto, vieram me apresentar. Aí a moça, que é de São Paulo, que era de São Paulo e hoje mora em Santos e congrega, é membro hoje da igreja, chegou para o casal e falou assim, viu como ele é gente boa pessoalmente? Viu somente ele é uma pessoa normal? Que achou que você ia ser aquele cara bravoso. Achou que ele ia chegar lá no culto e falar daquele jeito que eu falo nos Reels e tudo mais. Mas, assim, o que acontece, Lucas, é o seguinte, eu carrego essa mensagem há muitos anos. Eu venho de uma infância brasileira, eu cresci no catolicismo e no espiritismo, tudo junto e misturado. A minha família era aquela família que ia domingo na missa, quarta-feira no terreiro. E eu tenho um irmão, meu irmão do meio nasceu nas assistências físicas e a minha mãe sempre foi muito... Buscou muito soluções para estes problemas de saúde do meu irmão na espiritualidade. Então, a nossa história, a minha história, os meus primeiros anos são de muita dedicação dos meus pais em ficar para o meu irmão uma cura física por meio do espiritismo. E aí, quando houve a morte do Neves, na semana que o Tancredo Neves morreu, acho que em 85 ou 86, alguma coisa assim, o meu irmão, irmão deficiente físico, foi atropelado na porta de casa, ali no bairro da Aparecida, em Santos, na rua Guaibê, e foi para o hospital. E lá no hospital ele começou a ter delírios. A gente tinha ficado a semana inteira vendo a morte do Tancredo, o sepultamento do Tancredo, aquilo foi... Nós éramos crianças, eu devia ter 5, 6 anos, meu irmão também, por aí, um pouquinho menos, meu irmão é um ano e meio mais novo que eu. Então, ele, na cama do hospital, ele começou a virar, dizendo que estava vendo o Tancredo e minha mãe, na época, espírita e muito jovem. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, então ela estava ali com 26 anos, então era bem jovem. Ela, pronto, o Tancredo Neves está, o espírito do Tancredo Neves está vindo buscar meu filho. Então, ela, desesperada, no corredor do hospital, fez uma oração. Como os dois irmãos da minha mãe eram presbiterianos, e nós tínhamos sido, a minha mãe e os tios tinham sido evangelizados por uma tia, aqui de São Paulo, da Moca, que era da Igreja Metodista da Moca, minha tia Concheta, muito conhecida no meio metodista, porque ela era organista e tal, né? Então, a minha mãe, no corredor do hospital, fez uma oração, disse assim, Jesus, se o Senhor não levar meu filho, se ele sobreviver, eu vou buscar o Senhor na área dos meus irmãos, que era a Igreja Presbiteriana, Jardim de Oração, lá de Santos, no bairro do Gomes. E aí, graças a Deus, foi uma luta muito grande, meu irmão, uma série de fraturas, teve que se tratar há um bom tempo e tudo mais, mas nós começamos a olhar na Igreja Presbiteriana, ali que eu conheci a Cristo, e eu sempre fui uma criança muito precoce, eu li a Bíblia inteira com oito anos de idade, era uma criança que gostava da palavra, eu gostava, eu sempre fui muito leitor, sempre fui meio um nerdola com literatura, e aí isso na Igreja deu uma identidade muito grande, eu admirava ali o reverendo, na época o reverendo Marcelino. Depois eu ainda peguei o comecinho do reverendo Milton, que até recentemente se envolveu aí com política e tal, Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação. Ministro da Educação. Bom, eu era dessa igreja, então ali eu me envolvi com 11, 12 anos de idade, quando tinha, sabe quando fazia retiro de jovens e tinha gincana bíblica? Os jovens disputavam o grupo que ia ficar comigo, porque eu com 11, 12 anos, respiando. Sabe aquelas brincadeiras de retiro? O cara começa a ler Abacuque, e o primeiro que estava onde o cara está lendo, ganhou o ponto. Eu era o primeiro a chegar lá, reconhecia, eu reconhecia alguém. Hoje eu não faço mais isso. A pessoa começa o texto, e eu já reconhecia as referências ali, mais ou menos da história, eles já achavam, sabe? Então, eu era uma criança meio precoce, assim, no contar a palavra, né? E aí, nessa jornada dos pais, em busca da saúde, filho do meu irmão, a minha mãe ouviu dizer, a minha mãe tinha uma imobiliária, e ela ouviu dizer que tinha um pastor em Santos, pentecostal, que Deus usava muito ele com cura. E aí, minha mãe começou a frequentar essa igreja pentecostal. E aí, eu comecei a, contrariado, frequentar também com os meus pais. Então, eu ia domingo de manhã na escola do mal da igreja presbiteriana, onde eu tinha sido batizado, onde eu era envolvido com a união presbiteriana de crianças, com a união presbiteriana de adolescentes. Aí, a gente vai congregar nessa igreja pentecostal. Como meus pais vão para lá e meu pai se converte, meu pai não era convertido, começo aí, meio a contragosto. Só que a igreja pentecostal tem algumas coisas que, às vezes, a igreja tradicional não quer, a liberdade litúrgica, um trabalho com jovens mais contextualizado e tal. Eu fui ver pela primeira vez na igreja o uso da bateria, do contrabaixo, da guitarra. E aí, eu migrei para essa igreja pentecostal, que era lá no bairro do Macuco, em Santos. E esse pastor que orava pelas pessoas e era muito usado por cura, lá na igreja vai se tornar meu sogro, vou casar com a filha dele, mais velha, que é minha esposa. E, realmente, o meu irmão recebeu alguns milagres nessa igreja, fez algumas coisas maravilhosas na vida do meu irmão, na vida de várias pessoas. Eu digo hoje que eu não tenho como renunciar ao pentecostalismo, por isso eu me considero um reformado carismático, porque eu não posso renunciar a tudo que eu vi, de sinais, de maravilhas, de ação de Deus, às vezes até através de mim. Então, eu acredito na contemporaneidade dos dois, acredito na contemporaneidade da ação do Espírito Santo, não sou sensacionista, sou muito aberto para tudo isso. E aí, nesse ínterim, enquanto eu estava fazendo essa migração aí de interiano para pentecostal, que levou mais ou menos um ano, um ano e meio, eu subia direto para São Paulo, essa minha tia da Moca, eu tinha algumas primas ali na rua Oratório, que eram da Renascer, bem no comecinho, gente que congregou antes da Renascer e para Lins, quando ainda era, se reunia em uma outra igreja e tal. Então, eu tive essa experiência de, com 14, 13, 14 anos, frequentar ali a Lise de Vasconcelos, aquelas bandas, eu lembro que eu peguei o disco do Resgate, o disco branco, e levei para casa, assim, todo animado, o Katz Barnea, e eu fui na Pedra Viva, quando era um lugar bem pequenininho, que a Pedra Viva era o núcleo black, black music, tinha banda rara, eu frequentei ali, depois virei amigo de vários desses caras, porque quando eu fui para essa igreja pentecostal, eu me envolvi no mistério de jovens e com música. Então, nós começamos a fazer, assim, uns preventos na Baixada Santista com as bandas famosas. Então, eu era um dos caras ali na Baixada Santista que trazia o Kadosh, trazia a banda rara, toda vez que acontecia alguma coisa assim, era um evento enorme. E depois desse nosso trabalho com jovens, naquela banda de... Pô, você estava falando fora do ar aqui. É, o grupo Pragode, né? Pragode, eu lembro. Os meninos ali, o Jorginho, o Luizinho, o Marquinhos, começaram com a gente lá no culto de jovens. Aí, depois, eles começaram a fazer um trabalho que não era vinculado à igreja, mas que a gente apoiava participando com a galera, né? E eles traziam com muita frequência a Oficina e várias outras bandas. Nós tivemos uma rádio FM na época, que funcionou até... Rádio FM, né? Eufemismo para rádio pirata, de crente, né? Atrapalha os aviões chegarem. Só que era uma rádio muito ouvida, né? Durante uns quatro, cinco anos, ela bombou na cidade. Tanto é que essa igrejinha, Pentecostal, que era uma igreja bem de bairro, né? Ela se tornou uma das maiores igrejas da cidade na época. Ela foi de cem para mais de mil pessoas por conta da rádio, por conta do trabalho com jovens, dessa movimentação com bandas, show... Da igreja? Cristo é a vida. Eu fui dessa igreja há 20 anos. Que é esse que o seu sogro... É, o meu sogro, o pai da minha esposa, é o bispo dessa igreja. Essa igreja existe até hoje. A igreja é uma igreja muito saudável, muito honesta. Ela existe ali em Santos, na Aparecida, bem populosa. Ela fica perto do shopping, do shopping Praia Amar, na Rua Alexandre Martins. Eu estive lá agora, essa semana. Amanhã estou subindo para São Paulo com os meus sogros, que são os bispos, né? Eu vou ajudá-los a adquirir uma mesa de som para a igreja amanhã. Então, hoje... Eu confesso assim, quando eu deixei a igreja, eu deixei em 2011. Foi bastante traumático no começo. Porque eles entenderam que eu ia para a igreja. Porque é o que todo mundo faz, né? Sai de uma igreja e abre outra. E eu não fiz isso. Jamais faria isso. Então, eu fiquei 12 e meio sem pregar para respeitar a igreja. Eu entendi que eu não encaixava mais teologicamente na igreja. Eu entendi que eu não me encaixava mais com a criatualidade. Mas eu reconhecia que há muito de Deus ali. Então, não era da minha índole sair arrebentando tudo, arrastando o povo. É tipo José deixando Maria. Pedrejar ela, mas eu vou dar um rolo. Cara, vou sair aqui. Assim, eu saí e não foi legal a saída, porque houveram problemas. Sim, separação. Até porque a igreja temendo que eu fosse dividir a igreja. Então, no começo, houve uma espécie de perseguição ali. Mas depois passou. Quando viram que eu não fui por esse caminho, ficou tudo ok. Mas você era pastor na igreja local ou era outra filial? Quando me envolvi com o ministério, eu me envolvi muito cedo. Eu tinha 16 anos e comecei a pregar. Eu comecei a pregar em um culto de jovens. Só que esse culto de jovens que eu comecei a pregar, eu e mais dois rapazes da mesma idade, a gente bombou. A cidade não tinha nenhuma igreja com centenas de jovens. E aí, de repente, a gente só ia ter culto de jovens com 200, 400, 500 jovens. Esse trabalho deu muito fruto. Tem muito pastor espalhado pelo Brasil hoje que saiu desse trabalho nosso de jovens. Muita gente influente na nossa cidade passou por esse trabalho de jovens. Foi um trabalho muito significativo. Vejo muitos frutos nisso, frutos perenes. Só um movimento que aconteceu. Enfim. Mas eu fiquei nesse ministério. Eu tinha uma característica muito precoce de ser um cara novo, mas que gostava da leitura, gostava de formação e tal. Então, eu comecei a pregar e, rapidamente, eu me tornei plano de igreja e líder dos pregadores. Então, eu coordenava equipes de pregadores. Era uma igreja pentecostal, conforme a cultura pentecostal, bastante expansionista. Porque o pentecostalismo tem essa característica. Se tem alguém, se tem alguém já em um outro bairro, já começa ali, na casa daquela pessoa, uma nova igreja. Então, assim, eu plantei igreja em Itanhaém, plantei igreja em São Vicente, no bairro do Maitá, do Rio Branco, plantei igreja em São Vicente de Carvalho. Fui ajudando a plantar igrejas dessa denominação. E estava muito feliz assim. Eu coordenava o culto de jovens, liderava os jovens no sábado à noite. Domingo, pregava nessas igrejas que a gente ia plantando. Várias dessas igrejas existem até hoje. E, durante a semana, primeiro foi aluno, depois dava aula no seminário, que a igreja tinha um seminário confeccional. Porque, o que acontece? Essa igreja era uma igreja pentecostal, mas ela tinha funcionando na igreja o semi-verbo da vida, que hoje é uma denominação, existe a denominação verbo da vida. Bom, o verbo da vida é uma continuidade, são brasileiras, é uma extensão brasileira da palavra da fé, do Rema, lá de Tu, Socla Roma, que é, vamos dizer assim, o eixo central do neopentecostalismo. Porque o fundador do neopentecostalismo... Lógico, existem outros nomes também. Mas o principal, vamos dizer assim, o formulador das principais doutrinas e o líder do movimento foi o Kenneth Reagan, lá de Tu. E o Kenneth Reagan é o fundador do Ministério Rema, a palavra da fé. Até essa, talvez a principal dina do Kenneth Reagan é exatamente essa diferenciação do significado do termo Rema para o termo Logos. Eles ensinam que a palavra Logos, que é a palavra informação, e a palavra Rema, que é uma espécie de revelação, o sopro pessoal, que é o que Deus te deu de entendimento daquela palavra, que não necessariamente é o entendimento que aquela palavra tem no texto. O que é uma boba, uma falsa doutrina, uma... um zia, né? Mas, vamos dizer assim, o núcleo central das doutrinas do Verbo da Vida. Então, essa igreja lá, antes, ela tinha a escola do Verbo da Vida na igreja, porque alguns pastores da igreja tinham feito a formação em Guarulhos. Hoje, o Verbo da Vida é uma denominação grande, espalhada pelo Brasil. O fundador da denominação, o Buddy Wright, foi meu professor, dormia no sofá da casa da minha sogra, do meu sogro. Eu tive aula com o Thomas Dawson também, que foi um dos fundadores, com o Hannes Caragulian, vários professores da época da fundação disso aqui no Brasil. O próprio, a igreja... Como é que chama? O pastor Edson Rebustini. Cheguei a participar de uma formatura do Verbo da Vida, do seminário. Como é que chama? Na igreja... A igreja, eu não sei, mas o... Do pastor Edson Rebustini. Esqueci o nome da igreja ali de São Paulo. A igreja Bíblica da Paz. A Bíblica da Paz. Bíblica da Paz. Antigo SBT. É, exatamente. Eu cheguei a participar de formatura do pastor Edson Rebustini e ia ali para aquele prédio ali. Quando eu era em outro local, ainda ali naquele bairro ali, mas em outro local. Então, assim, eu convivi com essa... Com isso, eu fui ao do Verbo da Vida, bem precoce, com 16, 17 anos, já estava dando aula no seminário, só em Santos, mas dei aula algumas vezes em outras escolas. E, na época, me diziam que eu era o professor mais jovem do Brasil. Não sei se é verdade, mas é o que me diziam na época. Que ano que era isso daí? Estou falando em 94. Mas essas doutrinas aí, por exemplo, o Rema, ele sumiu nos Estados Unidos ali, o quê? Anos 80? Não. É bem anterior. O Kenneth Hagan, ele era um jovem, ali na região ali do central dos Estados Unidos, que Tulsa fica em Oklahoma, é a famosa região do Bible Belt, cinturão bíblico, que o pessoal chama de fundamentalistas. Então, o Kenneth Hagan surge ali, influenciado pelo costalismo, e ele tem uma hora de vida em que ele tinha muitas enfermidades físicas, e ele recebe alguns milagres, e aí ele começa a se envolver com o pentecostalismo. O pentecostalismo era nascente naquela época, tinha 20 anos, anos que tinha sido, e o pentecostalismo lá no cinturão bíblico dos Estados Unidos, ele tinha uma característica forte dessa coisa da evangelização campal. Então, o Kenneth Hagan surge ali, e aí ele começa a formular várias doutrinas, que a gente pode dizer que elas são falsas e bastante problemáticas, porque elas começam a brotar, e não só do Kenneth Hagan, mas aí todo o movimento, você tem o Kenneth Copeland, você tem outros nomes, mas falar de neopentecostalismo é um assunto bastante complexo, você tem que ir lá nas raízes históricas e tal. Agora, o que é importante de falar, que muita gente talvez não entenda, é que o neopentecostalismo vai ser o espírito da época. Assim como agora a gente luta com o pessoal do liberalismo teológico, da neoortodoxia, que está pegando emprestado as ideias do tempo, o Geist, como diz a Sofia Alemã, o espírito da época, o neopentecostalismo fez a mesma coisa. E é bem claro isso, quando a gente olha para os ensinamentos e olha para o pano de fundo sociocultural americano, é muito evidente. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, começo da década de 30 e 40, os Estados Unidos tinham estado pela Grande Depressão, aí vem a Segunda Guerra, e depois eles começam a experimentar um período de um crescimento econômico... O neoliberalismo com matemática nos anos 40. Sim, e o neopentecostalismo junto. Por quê? O neopentecostalismo bebe de duas fontes. fora o pentecostalismo. E tem, sim, uma influência do pentecostalismo clássico, principalmente na questão das 16 declarações fundamentais das Assembleias de Deus. Não sei se você está familiarizado. O pentecostalismo tem a base dele é o metodismo, porque o William Seymour era seminarista metodista. Ele estudava lá na escola, inclusive ele era deixado de fora, depois de ser negro. Ele tinha que assistir a aula da janela, porque ele era negro, não podia assistir junto com os brancos. Eu acho vergonhoso quando algum protestante evangelical tradicional ou sensacionista atribui ao diabo o pentecostalismo. Porque o pentecostalismo surge numa igreja protestante que era a igreja de... E, quando surge o William Seymour, esse movimento, o pentecostalismo, foi um movimento, uma chave, para as mudanças sociais importantes na sociedade ocidental, principalmente na questão racial. Então, assim, quem acusa o pentecostalismo de não ser algo vindo, de Deus, lógico, tudo que Deus faz, Deus faz através de nós, dos homens. Então, vem uma mescla. Você tem elementos divinos e elementos humanos, carnais, psicológicos. Não tem como você desvincular. Então, quando Deus faz alguma coisa... Não sei se quando Deus fez, através de Cristo e póstolos. Ali era puro, porque ali veio algo do céu para fundar a igreja. Mas, fora isso, tudo que vem depois, você tem um hibridismo ali entre o que é um e o que é divino. Não tem como. Um ponto. Ele se forma no sul dos Estados Unidos. A igreja metodista do sul... A galera não entende por que tem duas chamas no símbolo da igreja metodista. É que duas chamas simbolizam ali a igreja do norte e a igreja do sul. Porque a do norte é a revolucionista. A do sul era escravagista. Por quê? Por uma questão... Aí está o ponto. Social. É econômico. O sul vivia mais do campo. E o norte era mais industrial. Então, eles precisavam de mão de obra. Então, todo mundo que chegasse era bom por conta do avanço tecnológico. No sul, necessitava de gente no campo ainda ralhar. E aí o branco falava, não, vamos pegar o negro. Porque isso até não filme 12 anos de escravidão. Isso é visto lá. E o William Semer surge justamente no sul que é escravagista. E, às vezes, o teólogo ou o protestante não faz essa análise. Essa leitura. Não faz essa leitura de que a própria denominação, toda essa teologia... Por exemplo, tem toda a questão entre John Wesley e Jonathan Edwards. Porque um era escravagista e o outro era abolicionista. Então, muita gente... Lógico, a gente está falando de outro tempo, outra época. Ok, entendo. Mas toda estandade precisa admitir que o pentecostalismo foi fundamental para quebrar as questões raciais nos Estados Unidos e depois no Ocidente. Porque é no pentecostalismo, pela primeira vez, nos Estados Unidos, diz que você vai ter negros e brancos cultuando juntos. Então, isso é importantíssimo. Talvez a marcha pelos direitos civis do reverendo Martin Luther King não teria acontecido sem o pentecostalismo. Não teria acontecido se tivesse um movimento anterior. Talvez as mudanças que nós vimos acontecer só teriam acontecido 20 ou 30 anos depois sem o pentecostalismo. Então, é ainda a importância do pentecostalismo. Mas aí vem o pentecostalismo e o que rolava na sociedade americana. Você tinha o americano, o American Dream, aquela explosão econômica, e você tem a industrialização muito forte, o acesso aos bens de consumo e do conforto que eles proporcionam muito forte. E aí você tem uma sociedade americana querendo se desvincular da moral cristã, protestante, e, por causa disso, se a espiritualidade oral... Mas aí a gente já está nos anos 60, então. Um pouquinho antes. O pentecostalismo vem antes. O neopentecostalismo une pentecostalismo, espiritualidade oriental, você vê a espiritualidade oriental muito forte nos anos 60, com o movimento hippie, mas não começou ali. Começa no início do século XX, quando começa a chegar ali, tem a budista, quando começa a chegar principalmente às questões terapêuticas, aos estudos sobre... Essas das terapias milenares orientais, que tinham muita questão espiritualista. Então, essa espiritualidade oriental, a questão do... O poder do que você fala... O Jung chega nessa época. Você pega o Seishonoye, pega o Seishonoye. Não sei se você sabe que o Seishonoye não é uma religião clássica japonesa, é uma religião recente. O japonês pegou o neopentecostalismo e criou uma... O Seishonoye é... Olha só, o neopentecostalismo bebeu das religiões orientais para existir. E o Japão buscou no pentecostalismo, no neopentecostalismo, recursos para criar o Seishonoye. Por isso que o Seishonoye é uma espécie de neopentecostalismo hoje. Pega uma folhinha do Seishonoye, dá para você tirar, pregar num culto neopentecostal de domingo. Dá na mesa. Porque a questão é a seguinte, depois o Jeff vai ter uma pergunta, que é a terceira pergunta, tem uma sequência das perguntas ali, porque o papo está bom nesse lado, até se eu der a Judá aí depois. Mas a terceira pergunta que ele manda é o que ele vai apontar? Aí, uma questão, o termo, a nomenclatura, o nominalismo, o neopentecostalismo, ele é recente? Ou, inclusive, o que ele vai postular? O termo neopentecostalismo é um termo brasileiro, surge nos anos 90 na USP. É porque assim, porque você tem a primeira, a segunda, a terceira onda pentecostal. A primeira onda pentecostal é o pentecostalismo original. Aí você tem ali as Assembleias de Deus, você tem a igreja pentecostal italiana, que aqui no Brasil chama Congregação Cristã do Brasil. Você tem essas igrejas. Aí você tem, por exemplo, o Nazareno, que é anterior ao pentecostalismo, mas adere ao pentecostalismo. Ah, o Nazareno sai, inclusive, da igreja metodista. É, porque o Nazareno era uma igreja restauracionista. Igrejas restauracionistas são igrejas que propunham um retorno ao cristianismo primitivo. Então, você tinha o movimento... Lá nos Estados Unidos, você tinha a tradição rolinés e você tinha as igrejas restauracionistas. Algumas pessoas do Nazareno dizem que eles eram mais para o rolinés, mas outras fontes tinham mais similaridade com as igrejas restauracionistas. Depois, o pentecostalismo junta ali a igreja congregacional, a igreja de Deus, que não existe no Brasil ainda, e o Nazareno, o pentecostalismo, essa é a primeira onda pentecostal. Depois vem a segunda onda pentecostal, que são as igrejas pentecostais que surgem, como a Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, essas igrejas. Lá nos Estados Unidos também surgem igrejas assim, que eram uma espécie de pentecostalismo, de campanha. O penteismo clássico, talvez a expressão mais importante é a de Deus, que é uma coisa ainda bastante tradicionalista. Já a segunda onda pentecostal já é mais contextualizada, já é mais urbana. Depois vem a ser a onda pentecostal, que aqui no Brasil surge a igreja pentecostal de Nova Vida, do bispo Robert McAllister, que é um crente, vem aqui para o Brasil, começa um programa de rádio no Rio de Janeiro, e começa uma igreja que... O que ela tinha de diferente? Ela era uma igreja pentecostal sem usos e costumes. Ela começa a ser, pela primeira vez, uma igreja pentecostal para a classe média, porque pentecostalismo era a religião de pobre e miserável. Com a pentecostal de Nova Vida, começa a ter a classe média, e lá no Rio de Janeiro, classe artística, empresariado, jornalistas, pensadores e formadores de opinião começam a converter o evangelho por meio da pentecostal de Nova Vida. Que aí é anos 90? Não, anos 60. Ô louco! Eu conheço bem essa história porque o meu esposo, o meu sogro, ele era dessa denominação. E o avô da minha esposa, avô de coração, foi o pastor Dilênio Rezende, que era pastor da igreja pentecostal de Nova Vida, do núcleo ali, mais próximo do bispo Roberto Macalves. Ah, é daí que surge, pois, o Universal? Exatamente. É verdade. O Dilma e o R. Ares são igreja pentecostal de Nova Vida, só que eles não são ordenados pela igreja pentecostal de Nova Vida, eles vão ser ordenados pelo Doriel, o Doriel da igreja Casa da Benção, em Brasília, que é uma igreja pentecostal da segunda onda. E aí, é aí que surge, no Brasil, isso que vai ser chamado de neopentecostalismo, porque no Brasil é muito difícil o que acontece nos Estados Unidos. Entende? Nos Estados Unidos, o que a gente chama de neopentecostalismo aqui, lá é chamado de hipercarismatismo. Entende? Que é o mesmo discurso. Não é o mesmo, existem muitas diferenças culturais, porque no Brasil, o neopentecostalismo, ele bebe dessa fonte, bebe da fonte do hipercarismatismo americano, dessa coisa do Kenneth Reagan, essa coisa do apoder nas suas palavras, que hoje é quase que um senso comum para o evangélico brasileiro. Mas essa crença do apoder nas suas palavras é uma crença oriental, não é uma crença evangelical, não é uma crença dos evangelhos, que a palavra altera a realidade. É, que pega o texto que Jesus falou, que ele chega para a planta. Não, quando Jesus diz assim, olha, se você tiver fé e disser a este monte, ele vai te lançar no mar, assim sucederá. Então, eles literalizam essa declaração, não é literal, Jesus está fazendo uma alegoria típica da cultura judaica. Mas o neopentecostal vai dizer assim, não, Jesus está dizendo que se você tiver fé, você consegue pegar essa caneca e, pela sua fé, colocá-la daqui e ali. Isso é uma crença da espiritualidade oriental junto com um outro movimento que surgiu na época do Kenneth Reagan chamado Movimento do Pensamento. que é uma... Quando começam ali as ciências e a discussão sobre a psicologia, bem familiarizado com isso, no final do século XIX, início do século XX, você tem ali o Freud, você tem toda aquela discussão sobre a mente, sobre o psique, sobre o inconsciente. Skinner, funde. e começam os primeiros experimentos na física com relação à influência da mente sobre a realidade, que depois vai resultar na teoria do gato de Schrodinger, que o pessoal usa muito isso daí, também mistura com espiritualidade hoje, para falar de física quântica, mecânica, quântica, misturar isso com religião, que é uma outra loucura também. Isso aí é... Mas, enfim, aí essas ideias vão criando um caldo cultural e vão sendo teologizadas, vão virando teologia por essa virtude, pelo Kenneth Reagan, pelo Kenneth Copeland, por vários outros. Um pouco o Oral Roberts. E isso vai... Só que o que acontece, isso não estava no Brasil enquanto literatura. Vai chegar pelas mãos do R.S. ele cria uma editora chamada Editora Graça e ele começa a traduzir por essa literatura. Entende? Então, isso chega no Brasil no final dos anos 60, anos 70, mas já estava no Estados Unidos desde os anos 40. Entende? Só que o que acontece? Como esse intercostalismo de terceira onda vai se tornando a expressão majoritária do evangelicalismo brasileiro, lá nos anos 90, essa espiritualidade ou essa forma de crer no evangelho, vai se tornando a expressão majoritária da evangélica brasileira. E isso vai produzindo no Brasil o fenômeno desse igrejamento em massa. Mas ali nos anos 90, então, os grandes propulsores é... Tudo bem, tem o Universal e tal e a Igreja da Graça, mas escrachado ali na internet que normalmente até era um tanto piada. Eles criaram uma coisa que não existe em outro lugar no mundo. O que é a Igreja Universal, a Igreja da Graça no Brasil, não existe em nenhum em outro lugar do mundo. E agora sim, porque a Universal exportou que essa espécie de evangelicalismo é quase íspia. Entende? Essa coisa, você orar pela água em cima da televisão... A pessoa de branco, a rosa, etc. Se você for numa Igreja Universal na África, você não diferencia muito dos cultos africanos, é bem parecido. Então, assim, hoje várias denominações protestantes não reconhecem a Igreja Universal como Igreja Evangélica. Eu, por exemplo, recebo um membro na nossa Igreja lá em Santos que vem da Universal e precisa batizar. Ah, mas eu me batizei na Universal? Não conta. Tem que batizar. Como ele tem a Jesus. A expressão, digamos, mais séria ou... até esteticamente mais adequada, digamos, nos anos 90, porque ali a Igreja Universal é a Graça escrachada, uma coisa mais até empobrecida nesse ponto de vista sócio-corretário. Não é a Renascer que entra como... A Renascer surge ali no final dos anos 80, anos 90. Hoje a Renascer é muito parecida com a Universal. Vende até Mezuzá, vende um monte de amuleto e tal, mas não era assim no começo. Não era assim, não era. A Renascer, no começo, ela era bem... Ela era mais pentecostal. Ela tinha mais uma... Teologicamente, ela era mais parecida com o pentecostalismo. Depois que ela vai adquirindo essa coisa hoje que acho que também muito depois dos escândalos que ela produziu e a perda massiva de membresia e de lideranças restou para Renascer se tornar uma coincidência universal. E agora, o discurso, até recente, da Sônia, já vai aproximando eles da teologia liberal e da hipergraça. que eu acredito que seja o fluxo normal dessas igrejas. Para mim, estas igrejas, porque estas igrejas são pautadas pela... Elas são pautadas pela arrecadação, são pautadas pelo avanço, avanço numérico e financeiro. Então, assim, na hora que o discurso da cultura for mais interessante economicamente, fazem a guinada. Enquanto o discurso da cultura, o discurso da cultura, eu digo, pró-aborto, a agenda woke, toda essa agenda também da ideologia de gênero, que não... Eu sei que não é o termo correto, mas dessa liquidez da moral, e tal. Quando isso se tornar mais interessante financeiramente, eles dão a guinada. Eles vão dar a guinada. Tem pegou em São Paulo, o teólogo famosinho, nos anos 2000, no final dos anos 90, da Batista... Agora falou dele LGBT, o... Caramba! Batista... Batista... Eu vou me recordar. A amiga minha da Segredo, ele soltou um vídeo lá, dizendo, olha, até com as cores e tal. E eu também acredito nisso. Só que a minha questão é, o termo neopentecostalismo, ele surge nos anos 90. Aqui, as igrejas se declaravam pentecostais. E via... Quem eram os caras que estavam dando isso? Porque qual que é a minha questão? Com todo o respeito ao trabalho que você faz, tentando até provocar aqui. E eu também me sinto assim, às vezes. Parece que a gente é crítico de obra pronta. No sentido de que, como destacar isso na sequência do tempo e ser um crítico naquele momento? Porque eu também bebi água, bebi dessas águas, mas depois que a casa cai, a gente critica. O marco da crítica, o marco de que é isso no Brasil, e na época eu fiquei com raiva dessa crítica, porque eu estava lá. E eu tive o privilégio de me ver. O marco dessa crítica, você tem dois polos fazendo essa crítica muito forte. Um deles foi, na época, o Caio Fábio pela Aliança Evangelica. Na época, o Caio Fábio já dizia que se não traçasse uma linha entre o que era evangelicalismo e o que era isso, uma hora ia se confundir de um jeito que você não ia saber fazer a diferença entre um e outro. Ele falou isso nos anos 90, antes de ele ter migrado para o que ele migrou. Ele migrou para onde? O Caio hoje é um neo-ortodoxo. Ele é estranho, o cara ele fala umas coisas maneiras, mas é o mesmo cara que defende, não, eu não vou abrir mão de que eu vi ET. O cara fala que teve experiência em São Paulo, em algum lugar, na rodovia, eu vi ET e ET tem mesmo. Não sei, que papo de gnoma e tal, caramba. Então, para onde ele foi? Como eu não acompanho, eu não ouvi ele falando isso, então eu não vou comentar. Eu te passo depois, aqui eu te mostro. Mas, assim, a posição que o Caio tem hoje para mim não é a mesma posição que eu tenho. Eu era um cristão e eu era um ortodoxo. A crítica que eu faço, eu faço de dentro da igreja, eu faço de fora. Então, assim, o Caio Fábio foi um herói na minha adolescência. Eu tenho todos os livros dele. Ele era o 01, Ele era o 01 e, assim, disparado, não tem como você comparar ninguém hoje no Brasil com a figura que o Caio Fábio foi nos anos 90. resta só dizer amigo pessoal do John Stott e do Billy Graham. Amigo pessoal, não é? Acho que ele já falou uma vez que o Billy Graham, inclusive, custeou parte do mestrado dele, do doutorado, alguma coisa do tipo, com o cheque da Associação Billy Graham, alguma coisa assim. E aí, os congressos internacionais. Então, o Caio Fábio era um teólogo respeitado mundialmente e tudo mais. ele tem uma outra posição, ele fala de fora da igreja, ele diz assim, não sou cristão, não sou evangélico. Então, a partir do momento que ele se posiciona assim, ele abre o que ele é, a posição dele, fala o que ele pensa, para mim, sendo honesto, eu não gosto quando o cara tem a mesma posição, e a gente vê isso acontecendo hoje no Brasil, tem a mesma posição, mas não sai da igreja. Continua falando de dentro, como se fosse uma espécie de, está implodindo de dentro. Então, a gente vê muito isso acontecendo. E nesse caso, eu prefiro mais um cara que saia e assume. Eu prefiro um honesto, assim, olha, eu tenho essa posição aqui, eu não sou mais evangélico, mais cristão, fui. E eu aponto aqui, para mim, isso aqui está errado na igreja evangélica, eu aponto de fora, eu estou de fora, mas ele se tornou de fora. Então, intelectualmente, ele está sendo honesto nesse ponto, entende? Tem vários que estão dentro. do que um monte de pastor que tem hoje, pensando fora do evangelicalismo, pensando de uma forma liberal ou neo-ortodoxa, mas dentro da igreja, recebendo salário da igreja, entende? E atuando como alguém de dentro da igreja. Então, para daí, não tem problema, está errado, entende? uma posição, para mim, é bem mais honesta. Com certeza. Mas, quando o Caio apontava isso, além do Caio, tinha o Paulo Romero, escreveu aquele livro Supercrentes, na época foi um sucesso, eu fiquei com muita raiva desse livro. Só um ponto para não esquecer, Ricardo Gondim. O Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, a igreja dele assumiu. Mas o Ricardo Gondim, há muitos anos também, assumindo até uma posição como teísta aberto, aquela coisa toda. Então, o Ricardo Gondim também, hoje, ele se diz outra coisa, diferente. Assim, quando o camarada diz assim, eu sou batista, ou eu sou presbiano, mas eu sou diferente de todos os outros presbiterianos, aí ele está se tornando desonesto. Sim. Quando o cara chega e fala assim, eu não sou mais protestante, evangelical, entende? O meu movimento é outro. Então, ok. Quando ele diz assim, o que você acha, pastor tal? Você pode dizer, não, pastor protestante do ramo evangelical. Ele não é. Ele é outra fé, outra crença, outra religião. Entende? Você coloca respeito, é uma figura humana, não tenho raiva, porque, às vezes, eu vejo muita gente na internet tratar essas questões de raiva, de ódio, não, eu não gosto de tratar assim, porque se a pessoa abriu e falou, não, eu penso assim, minha pôr é essa, acabou, está definido, ok. Para mim, para mim, no caso, atuo fazendo o que eu faço na internet. Quando alguém chega para mim e fala assim, ah, porque fulano falou isso, fica para mim e diga assim, fulano não é protestante e evangelical. Ele é ortodoxo, ele é liberal, ele fala de Jesus, mas ele faz parte da crença, é outra religião, praticamente. Porque eles falam, o próprio Caio Fábio, ele fala várias vezes assim, olha, eu não sou cristão, eu não sou do cristianismo, eu sou de Jesus, mas o cristianismo é lá de consino e não sei o que lá. Então, ele se posicionou, está ótimo. A gente chega e fala assim, o Caio Fábio faz outra coisa, nós aqui somos protestantes, evangélicos, entende? Aí você traçou a linha, fica mais fácil a conversa. Eu acho isso melhor do que os caras que estão aqui da linha para dentro, querendo levar o povo da linha para fora sem admitir. Desculpa, eu ia dizer uma coisa, eu queria saber o que você pensa pelo seguinte, eu tenho minha formação a área mesmo está ali dentro. A gente só não pode esquecer de voltar para a história do Paulo Romero. Então vai, segue lá, segue lá. Então assim, você tem o Paulo Romero e você tem o ICP, que é o Instituto de Pesquisas do pastor Natálio Rinaldi, que estava a revista Defesa da Fé. Eu tinha uma raiva do pastor Natálio Rinaldi, muito grande. Ele é de Santos. Inclusive, recentemente eu tive o neto dele, o Lucas, foi na minha casa, lá em Santos, me levou um monte de presente do ICP. Eu ganhei uma Bíblia apologética, livros, um monte de coisa. E o pastor Natálio Rinaldi, filho, que é filho do Natálio Rinaldi, mandou o Lucas me dizer que estava muito contente de acompanhar o que eu venho fazendo e tal. Fiquei muito contente com ele. É um reconhecimento. Mas o pastor Natálio Rinaldi, ele foi muito importante. Ele é um dos que estava dentro. Um cara que ficou marcando e ficou pontuando o que estava acontecendo. E não só isso, mas criando, material na internet, publicando revista, fazendo programa de rádio. Eu estive recentemente lá na Rádio Musical, no programa do pastor César Cavalcante, e o pastor César Cavalcante trabalhou pessoalmente com o pastor Natálio Rinaldi. Eu estive lá também, mas depois eu falo uma parada. Então, isso é importante, porque você tinha no Brasil as pessoas marcando, dizendo assim, isso aí está errado. Porque alguns pentecostais clássicos, você lembra da Bíblia de 900 reais? Então, o Silas Malafaia foi flertar com o neopentecostalismo, com a teologia da prosperidade. Depois ele fez o caminho de volta. Ok. Mas ele foi lá, ele estava lá. O nome dos caras, eu lembro que ele pegava o neopente. Morre Seru. Morre Seru. O outro lá que morreu, caiu do avião. Esqueci o nome. Enfim, todos esses caras aí. Os charlatões. Agora sim, a questão é como estar no contexto do tempo, seja de qual for, e descobrir quais são as vicissitudes, as falhas, os desvios, etc. Porque agora, o que você está dizendo, foi e depois você saiu. Embora, eu queria até depois, se der tempo, você falasse, qual foi a marca desse rompimento? Qual a visão? Em que momento houve ruptura na sua história? Porque assim, negar tudo isso é negar uma identidade. Não é fácil. Teoricamente, tudo bem. Foi muito difícil. Agora sim, no campo, quando se diz neopentecostal, como eu estava dizendo, é um termo, é uma nomenclatura acadêmica. É um neologismo. É um neologismo. Mas que surge na academia para fazer menção principal ao neoliberalismo. Então, a crítica dos sociólogos era o seguinte, nós percebemos uma vertente do neoliberalismo no movimento evangélico brasileiro, na ascensão dos anos 90, então nós descobrimos aqui significantes, nós descobrimos formas de ser do neoliberalismo. olha, tem aqui, então vamos chamar o quê? De neopentecostalismo. Beleza. O que me importa é o fenômeno. Tem muito a ver, porque o neopentecostalismo é uma espiritualidade materialista. Entende? O neopentecostalismo é uma espiritualidade para o aqui e agora. Sem dúvida. Entende? Sendo concretista e tal. Então, o neopentecostalismo promete que o reino de Deus é o conforto da classe média. Então, no Brasil, isso ficou forte. Por quê? Porque a gente vinha a uma sociedade católica que lidava com a pobreza de forma romântica, como se a pobreza fosse praticamente uma virtude. Isso é um grande problema das culturas católicas. E não é que a pobreza é uma virtude, o desapego ao dinheiro é uma virtude, ser maternista é uma virtude, mas você pode ser alguém que trabalha, competente, que riqueza, que produz riqueza e não preso ao dinheiro. É exatamente isso, porque a minha... O necostalismo não tem aquela dinâmica com relação ao dinheiro que o calvinismo tem, entende? Que o calvinismo, porque o calvinismo também valoriza o trabalho, o esforço, a aquisição de bens, a prosperidade também, mas com um fim, que é a glória de Deus. Quando o Mark Webber escreve a ética protestante na origem do capitalismo. O espírito capitalista é um dos passos surgir. Ele explica que a teologia calvinista reformada produziu uma mentalidade de prosperidade que deu origem ao capitalismo. A tese do Mark Webber que praticamente fundou a sociedade. Ele, o Marx e o Durkheim. Então, o pentecostalismo, ele não, ele vai dizer o seguinte, Jesus morreu na cruz para você ser próspero, é isso, entende? O propósito não é que... O calvinismo vai dizer, você tem que ser próspero na hora de Deus. O neopentecostalismo vai dizer, não. O fim é em si mesmo. É, você tem que ser próspero porque... Porque esse é o fim, esse é o lance. Esse é o objetivo. Aí, a prosperidade, a bênção, o conforto se torna a régua de medir. Então, o que é... Você passa... Uma liderança cristã que ostenta financeiramente passa a ser um totem, passa a ser uma referência. Olha só, uma liderança cristã que ostenta deveria ser enxergada com a mesma coerência de um pneumatologista que fuma quatro más cigarros por dia. Um líder cristão que ostenta, materialista, ele tinha que ser visto como um personal trainer com obesidade mórbida. Tinha que ser uma, sabe, tinha que ser uma incoerência completa. Você ver um apóstolo com uma vida de ostentação semelhante a um aço do rock. Tinha que ser uma incoerência completa, mas não é. Porque dentro do neopentecostalismo faz todo sentido que ele sim. Porque é isso que o neopentecostalismo está prometendo. Então, o que a gente está pegando aqui... Aí, eu queria vir numa pergunta bomba, se o André podia já colocar o vídeo aí do Jeff, é o seguinte. Quais são os significantes... Esquecendo um pouco o neopentecostalismo... Mas aí você já está indo para uma linguagem muito psicanalínea. Não, não. Tá, tudo bem. Desculpa. Não, não. Beleza. Eu consigo responder, mas é legal traduzir para o público. Tá, tá. Quais são os construtos, quais são as ideias do neopentecostalismo e que estão presentes na sua vida e na minha vida. E muitas vezes eu não percebo. Mas porque eu estou focado muito em falar o neopentecostalismo, porque evidentemente na estética ele é muito... É fácil de perceber. Eu também não percebo em mim. Ou seja, a internet hoje, a lei, o imperativo da internet, ela funciona a partir de ali. É a sociedade viciar. É o self-made man. O homem faz por si mesmo. Então, quando eu tiver o sexo, eu tenho mais lugar. Eu me torno como o Lacan fala, né? É o lugar do mestre. Então, me procurem, me perguntem. E aí a minha pergunta provocativa é exatamente o lugar que você tem hoje na internet, que é justamente o quê? É o homem de uma nota só. Só. É óbvio que isso é muito mais do que isso, sem dúvida. O pessoal vai na outra igreja e fala, pô, esse cara é muito mais do que isso. Mas quando abre a tua página no Instagram, qual é o significante? É o pentecostalismo, pentecostalismo. Beleza. É repetido. Como eu já vi postos seus do tipo assim, ó, eu critico o neopentecostalismo, mas será igual você falando do Luciano Subirá, por exemplo. Não, ele já falou que ele é, mas ele é o homem de Deus. É o homem de Deus, claro. E aí fica numa coisa, mas se o neopentecostalismo é uma parada, como se fosse quase um câncer, assim, porque hoje eu estou na clínica, várias pessoas de várias denominações... Não, se você trabalha com terapia, você deve constatar que é o tipo de gente mais turbado. Você deve pegar o pessoal que vem do neopentecostalismo. Você tem no neopentecostalismo. A gente está até falando antes daqui, né? O neopentecostalismo, você vê... Eu vou falar neo que é mais fácil. O neo você tem a galera que é o pensamento mais mágico, né? Então tem mais viagens, assim, tem mais surtos psicóticos e tal. Mas no calvinismo... A galera chegou a acreditar uma época que as coisas que o Daniel Mastral fala eram verdades. Sim, opa, eu toquei. Qualquer pessoa adulta... Que olhassem os meus caras viajando. Não, e eu vou te falar... Guerreiros da Luz. Eu vou te falar, nos anos 2000, né, que surge, né, o Guerreiros da Luz e tal. Sim. Filhos do Fogo, né? Filhos do Fogo. Foi uma... Aí, beleza. Todo mundo lendo Filhos do Fogo, o pessoal lia Filhos do Fogo e deixa atrás. É, isso aí. Beleza. Ah, vou ler também. Aí peguei o Filhos do Fogo e comecei a ler. Beleza, achei top o livro, porque é muito legal o livro. Mas, assim, do começo ao fim, eu estava lendo uma ficção para mim. E a galera levando... E eu cheguei na igreja e a galera começou a entender o Filhos do Fogo como uma verdade. Aí eu comecei a falar, gente, isso aqui é fantasia. Não. Exatamente. Aconteceu. O que ele está contando aconteceu. Eu falei, não, gente, isso aqui é uma fantasia. O cara é um escritor de ficção. Porque eu tinha entendido isso ao pegar o livro. E aí eu começo a ver que não. Que a comunidade já estava aceitando. E eu fui no congresso, o primeiro congresso de batalha espiritual que veio a Rebeca Brown. Aconteceu na igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro. Se eu não me engano, foi promovido pela Renascer. E foi o primeiro evento que o Daniel Mas apareceu publicamente. Porque não podia, não sei o quê. É, tinha toda uma lenda. Falava atrás do... E eu lembro que eu fiquei meio marginalizado para algumas pessoas na igreja local, porque eu falava, espera aí, gente, isso aqui é uma coisa muito louca. Isso aqui é ficção. E as pessoas, não, isso aqui é verdade. Eu lembro quando eu li o livro da Rebeca Brown, ele veio para libertar os cativos. Eu falei, não, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é ficção. E as pessoas, não, é verdade. Eu lembro, eu estava em Belo Horizonte no evento Fogo e Glória, César Nova lá, que era promovido pelo Dan Duque, né? E estava lá, tinha o David Quinlan tocando, o Antônio Cirilo, o Asas da Adoração, a Heloisa Rosa. Davi Silva, esse cara. Não, o Davi Silva vi no Fogo e Glória. Mas é a mesma vertente musical. Davi Silva não, cara. O Davi Silva, Casa de Davi. Casa de Davi, isso. É a mesma vertente musical, mas o evento não conversava. E aí, eu lembro que estava tendo o culto no Sesc, no ginásio, e que chegaram os caras de preto, porque eles eram roqueiros, e o Sesc não era um espaço exclusivo para o evento. O Sesc vem da Nova, é muito grande, né? Então, tinha uns caras do rolê, eles foram entrar para ver, estava rolando um som pesadão, né? O David Quinlan, com a banda dele pesada, os caras entraram para ver o som. No que eles entraram, o pessoal quase que unânime começou a dizer os satanistas, os satanistas, os satanistas, porque estava essa febre do Filhos do Fogo. O Dan, que era o líder do evento, que era um americano, e muito mais sóbrio que os brasileiros em muitas coisas, teve que chegar e acalmar. O pessoal falou assim, não, tem nenhum satanista aqui. E, se tiver, que bom que eles estão aqui. Aqui é lugar para os satanistas virem mesmo. Porque aqui é um culto para Jesus, é onde os satanistas vêm para serem libertos. Mas estava uma espécie de neurose coletiva. Um aniqueísmo, né? Um mal e o bem. Cara, um delírio coletivo. E ali que eu percebi como aquilo era doentio. Porque o que eu percebi? Que não era só no meu contexto local que estava essa onda. O Brasil inteiro. Porque ali tinha gente do Brasil inteiro, em Belo Horizonte. E esse foi um dos momentos chaves para eu me ligar que aquilo era uma... que essa... Alguma coisa está errada. Tinha muita coisa errada. Porque o que acontece, Lucas? Na virada dos anos 90 para os anos 2000, eu me casei bem em 2000. Eu tinha 23 anos. Então, eu estava amadurecendo. De 94 até 2000, eu era um jovenzão, um adolescente, líder de jovens, fazendo eventos, banda, programa de rádio, de TV, aquela coisa. Eu olhava os caras fazendo na Renação. E eu fazia igual em Santos. Só que lá no início dos anos 2000, vieram as minhas primeiras crises. Por quê? Porque eu comecei a conviver com os caras aqui de São Paulo. Comecei a conviver com a galera da música, com os pastores famosos. E comecei a ver que a pilantragem estava solta. Só que eu era um cara idealista. Eu não estava no ministério para fazer pilantragem, por malandragem. Eu era idealista. Eu era uma criança que cresceu na igreja, que viu Deus fazer milagres, que se interessou pela Bíblia, que admirava o ministério, que se identificou com a figura do pastor, acho que muito pela minha personalidade. Quando você tem enfermidade na família, te humaniza, de certa forma. Isso te humaniza, você lidar com enfermidade. Então, eu era um idealista, no meio de um monte de lobo. Então, isso me gerou a primeira crise. E foi aí que eu tive conversão com esse movimento de BH, liderado pelo... O pastor Adhemar de Campos esteve em Santos, no Café dos Pastores, e cantou uma canção do David Quinlan, que eu não vi, eu achei a canção maravilhosa, linda. Isso em 2001. Eu fui pesquisar na internet. A internet era uma coisa que pouca gente usava. E achei o site Paixão, Fogo e Glória, Som da Chuva, esse outro. E eu vim para São Paulo participar do evento do David Quinlan, lá no Bom Retiro. E eu achei aquilo maravilhoso, porque qual era o discurso desse evento? Olha, nós não somos o mercado gospel. Aqui não é o momento... Depois eles viraram, mas no começo era uma coisa assim, olha... É, eles falavam, olha, diziga as luzes. Agora a gente vai cantar... Alguns grupos cantavam de costas para o público. Eles diziam, dicas para os homens, de frente para Deus. É o caso de Davi era assim. O caso de Davi fazia isso. Depois todo mundo virou mainstream, todo mundo virou business, e eles ganhavam mil de dinheiro, e hoje a maioria vive como milionários na Flórida, com o dinheiro que eles ganharam com esse discurso. Mas eles tinham esse discurso, de volta às origens, de volta à essência, estamos voltando à essência da adoração. Que é a canção. Então, eu fiquei, e eu falei, é isso que eu quero, porque eu não quero essa onda industrial, igreja, negócio, para onde todas as denominações foram migrando. Foi ali, inclusive, que o rock da Renascer, eu fui na oficina, caiu completamente. Começaram a cair o movimento. Completamente. Dali tem a ascensão, depois, diante do trono. O diante do trono começa em 1998. Mas assim mesmo ali, estourou entre 2000 e 2005. Foi. A partir de 2005, porque a explosão... Até então, o grupo de louvor mais top do Brasil era o Renascer Praise. É o Renascer Praise. Exatamente. Aí, depois de 2005, ali à frente... E você tem várias questões simbólicas. Por exemplo, aquele Renascer Praise, que é maravilhoso o disco. Que foto da capa é o teto da Renascer. Sim. Acho que é o Renascer Praise 5. Eu não lembro, mas é um dos projetos. Aquele livro é maravilhoso. Aqui é maravilhoso. Eu lembro quando eles colocaram um coral no Pacaembu, que foi a primeira vez e tal. Só que quando vem depois de 2006, começa a ter de 6 a 10. E cai o teto da Renascer. Cai o teto da Renascer, que foi muito simbólico. Foi simbólico completamente. Foi simbólico. E depois, ali, você tem um movimento que nasce ali o worship. O worship que lá nos Estados Unidos é o Modern Worship. Que é Betel Church, não sei o quê. Eu participei muito disso aí. Participei bastante. Porque eu estava lá envolvido com... Eu fazia parte da Mesa Redonda, do Danduque, que era uma espécie de associação de pastores. Então, a gente estava sempre em BH. Eu participei bastante, assim, em Santos, bastante em Santos, dessa onda, do worship, e convivi bastante. Conheci, por exemplo, Como é que é o cara da How He Loves? O John Mark Macmillan. Eu conheci o John Mark em 2006, 2007. Quando fizemos uma versão com autorização dele e da Sarah, que é a esposa dele, de uma música deles, quando eu gravei um disco com a banda da nossa igreja, a gente fez uma versão de uma música da Sarah, Tu és Meu Tesouro. Então, conheci essa onda. O John Mark, por exemplo, eu ouvi How He Loves para ser um sucesso global. Eu ouvi ela lá em BH, no Sesc. Porque, assim, para entrar, então, nessa coisa aí que eu queria fazer essa pergunta, André, você consegue soltar aí, mano? Eu queria que você ouvisse essa pergunta, porque aí, qual que é a minha questão? É o que tem na... Oi? É a terceira pergunta. É o que tem na sua vida, na minha vida hoje, e que faz parte... Esquece o neopentecostalismo, mas que faz parte do neoliberalismo, e que, sem a gente perceber, a gente faz com que uma cultura neoliberal continue existindo, e, portanto, a gente acaba sustentando o neopentecostalismo. Então, a minha questão é, o quanto que de neoliberalismo nós temos. Porque o neoliberalismo, até o Christian Karrick fala muito disso, ele fala, ele é uma psicologia. Antes de tudo, antes de uma teoria, uma forma econômica e tal, de Estado, não sei o quê, é uma psicologia. E a psicologia onde? Um dos pontos que ele coloca, mas é na pergunta do Jeff, acho que vai fazer mais sentido, é a gestão do sofrimento. Então, o sofrimento enquanto causa de produção. Quanto mais sofredor você estiver, mais produtividade você tem, capital você tem. Mas eu queria que você ouvisse a pergunta do Jeff aí. Pode soltar, mano. Bom, queria fazer uma pergunta sobre neopentecostalismo, mas antes de só dizer que eu acho que esse termo tem se usado de forma muito superficial, muito esvaziada. Eu vejo esse termo sendo muito usado, quase como um artifício para classificar tudo aquilo de que se discorda, qualquer coisa que se discorda a neopentecostalismo. E é um termo que ele tem passado de fato por muitas mudanças, tem se agregado muito a ele, ele está em desenvolvimento, mas em sua origem ele é muito claro. É um termo que nasce do campo acadêmico brasileiro, não é um termo que nasce do campo teológico, ele nasce do campo das ciências sociais brasileiras. Lá da USP, do final dos anos 80, começo dos anos 90, os primeiros a utilizarem esse termo, Flávio Pucci, Ricardo Mariana, Fernando Prante, enfim, elas vão criar esse termo justamente para tentar classificar algumas mudanças que eles estavam identificando no campo pentecostal. Eles começaram a falar, pô, peraí, os pentecostais têm mudado bastante, vamos tentar ver o que está acontecendo aí. E aí definiram lá no início de que se tratava de igrejas fundadas no território nacional, então um movimento evangelho, entre aspas, de fato brasileiro, e calcado numa teologia que eles deram o nome de teologia da prosperidade. Então, basicamente, é um tipo de religião, expressão do campo pentecostal, o campo neopentecostal, que tinha uma afinidade muito grande com o etos, com o ideal capitalista. A ideia de que a vida boa é uma vida que você tem, prosperidade, acesso a bens materiais, isso é ser feliz, Deus quer isso para você, aqui e agora, que você desfrute e tal, e isso é ser abençoado. Enfim, isso tem se aprofundado cada vez mais, porque tem aí depois o surgimento do neoliberalismo, que é uma espécie de aprofundamento do capitalismo, onde você tem o ideal capitalismo levado quase que a potência máxima, no sentido de que o indivíduo sozinho tem o potencial de ser feliz, de ter sucesso, independente das suas condições sociais, independente de qualquer coisa, se esforçar, basta querer, basta ir para cima, você consegue. E isso foi absorvido por essas igrejas neopentecostais bastante, mas ao mesmo tempo, todo esse ideal de individualismo, empreendedorismo, autonomia, o que se faz ali por si mesmo, tem corroído justamente o campo religioso, porque os pastores têm absorvido isso e tem cada um aí saído e fundado as suas próprias igrejas, os seus canais de YouTube e tal, porque são ali, não querem ficar inseridos dentro de uma, submissos a uma associação, a uma junta e tal. Também com os meios, que estão cada vez mais tendo uma relação superficial com a comunidade, porque não acham que é necessário, porque basta eu me esforçar e eu consigo me virar por mim mesmo, eu não preciso inculado a uma comunidade. Os desigrejados aí crescendo absurdamente, fruto disso, e até pessoas que vão mesmo, cada final de semana vão numa igreja diferente, enfim, não sentem necessidade de um vínculo tão forte com a comunidade. Então, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, vocês não acham que a gente tem concentrado muitas atenções, o campo evangélico, os pensadores, os pastores concentraram muita atenção no perigo da teologia progressista, da teologia esquerdista, que está aí, que ameaça a igreja e tal, e sorrateiramente, de forma muito natural, os ideais liberais e neoliberais têm corroído aquilo que a igreja tem de mais essencial, que é o espírito de comunidade. Igreja é comunidade. Se você esvazia a ideia, tira a necessidade de viver em comunidade, você bate no cerne do que é a igreja. Então, e aqui eu até fecho a pergunta trazendo até o conceito de ideologia, que o conceito de ideologia é basicamente uma ideia falsa que serve para disfarçar algo que de fato está acontecendo e está prejudicando a pessoa ali que tem a ideologia. Então, quer dizer, não seria a teologia progressista uma ideologia que a gente ideologicamente pensa como ameaça, mas na verdade isso está só tampando uma cortina de fumaça, como gostam de dizer, está só tampando algo que está de fato prejudicando a igreja e corroendo a igreja brasileira por dentro, que é o aprofundamento do ideal liberal e neoliberal como uma coisa super natural, como uma coisa divina, uma coisa histórica, que é bíblica e de fato isso é a realidade que corrói a igreja. Enfim, queria perguntar para vocês um pouquinho isso. Qual é o maior perigo nesse momento? Qual é a questão dele? Essa pergunta é ótima também, tem mais sobre a luz da internet, do polinismo. Mas o que ele está dizendo ali? Nós criamos um mal lá fora, que é a lógica do condomínio, o mal está lá fora do condomínio, eu estou dentro, eu estou protegido, então eu penso assim, por isso eu estou em paz, o que está fora ele é demonizado, então eu vou construir o meu etos a partir da crítica àquele. E eu vou, isso é neoliberalismo, isso está ali, essa ideia é do que outro. E aí eu, na verdade, acabo ficando cada vez mais forte e eu crio um mal comum, é aquele cara e ele está fazendo mal. É o inimigo incomum. É o inimigo comum. Só que isto acaba escondendo outras questões que ele está dizendo, como por exemplo, o desigregismo, a falência da comunidade, etc. Até que ponto, no seu caso, o papel que você faz, se você pensa nisso, se já falaram isso para você, sei lá, é uma coisa que até conversando com ele a gente pensou. Se você está nessa posição sempre de não, ele é o homem do neopentecostal, é o cara que critica e fica, que é para uma coisa boa, mas que no final acaba criando, você acaba sendo quase que o neopentecostal ao contrário, no sentido de ser o cara também que é o Alicerce, que é o nome da igreja, você personificou até o nome da igreja para si ali na página e você acaba sendo um outro, nesse sentido do homem que está sendo seguido, etc. Não sei se você está... Tem uma questão aí, bom, você é psicanalista, você entende bem o que eu vou falar, existe uma questão que envolve a própria comunicação humana, você precisa ser compreensível para você conseguir atingir as pessoas. Então, assim, como é que acontece a minha história na internet? Eu me afastei completamente do ministério por quase três anos e aí, em começo, começo de 2014, eu começo a pregar em Santos, numa casa e o começo aí da nossa igreja lá em Santos. eu vim para São Paulo, fiquei em Diadema, congregando em Diadema numa igreja, pastoreado por um pastor local, uma igreja local, que segue sendo meu pastor até hoje, porque eu não queria, lembra que eu te falei, eu não queria arrastar as pessoas para uma igreja e começar a outra, até porque eu precisava refazer toda a minha cabeça teologicamente, nesse período que eu fiquei ali envolvido com essa tentativa de uma espiritualidade igual, só que mais pura. Eu vi que aquilo não existia e eu percebi o motivo, que o motivo era teológico, e aí eu me desvinculo daquilo, em 2010, eu lembro que eu tive uma... eu ia ter uma conferência na minha igreja, que eu ainda fazia parte, e eu fui buscar o missionário americano no aeroporto. e eu voltei com o missionário no carro, descendo a serra e dizendo para ele assim, olha, você não acha que o movimento que você começou, que começou muito bem, ele se perdeu e ele agora é aquilo que ele combatia no começo? Aí o americano ficou um pouco com raiva de mim e tal, respondeu meio atravessado e passou os outros três dias pregando para mim. Então, aquilo para mim foi o marco, eu falei, não, isso aqui não é o que eu estou buscando, eu busco, se eu, Thiago, abdiquei da vida secular, abdiquei de uma carreira no mercado, abdiquei de ter uma vida, por exemplo, não sabia o que era final de semana, não sabia o que era feriado, minha vida era só ministério o tempo inteiro, e eu fazia com paixão, não era reclamando o que eu fazia. Se eu abri mão de tudo isso, eu não abri mão de tudo isso para ser um empresário de religião, para ser um pilantra, um lobo, eu quero fazer a coisa de verdade. Então, eu cheguei na minha igreja local e falei assim, olha, eu quero minha demissão, estou saindo, você vai fazer o vida, vou arrumar um emprego, se é para viver uma mentira, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar. É que você foi trabalhar num negócio de navio, ouvi o que você falou. Eu fui trabalhar com logística, fui trabalhar com logística, comércio exterior, tem toda uma história aí. Só que o que pulsava dentro de mim era o ministério, porque, cara, desde criança, desde criança, as pessoas batiam no meu ombro, onde é? Você vai ser pastor, imagina, com 10 anos de idade, gostava da Bíblia, gostava da literatura, gostava de... Eu lembro que o meu reverendo, lá da igreja presbiteriana, o reverendo Marcelino, ele chegava no domingo de manhã e falava para mim assim, vinha no meu ouvido e falava, Tiago, recita um salmo. Aí tinha o culto presbiteriano, tocava lá o órgão, tal, corava, aí me chamava, ia lá e citava um salmo comprido de cor, que eu decorava. Hoje eu não consigo decorar mais, mas eu tinha facilidade. Então, eu fui direcionado para o ministério, e eu queria um ministério de verdade. E, de repente, eu vi que a coisa não era bem isso, e eu me desliguei completamente. Começo a pregar lá em Santos e tal, e trabalhando sem tempo, atolado, porque quem trabalha com logística sabe, é todo dia, toda hora. Eu lembro que eu teve uma época que eu fiquei até achando que eu precisava de tratamento, porque eu usava Nextel, e, às vezes, eu acordava de madrugada ouvindo rádio, rádio tocando, porque era o inteiro. A gente trabalha com operação portuária, com a movimentação de container. Então, mesmo eu não atuando na parte operacional, minha parte é comercial, mas você tem a preocupação do negócio. Aí, final de 2018, início de 2019, eu comecei a ficar descontente na empresa que eu estava, com meus sócios, ali os parceiros de trabalho, e aí eu comecei a pensar numa alternativa onde eu fizesse um caminho sozinho. Mas aí eu tive uma conversa com a minha esposa, que foi fundamental, que eu falei assim, Marie, eu posso me tornar o empresário de logística mais bem-sucedido, que eu vou ser uma pessoa triste, porque não foi isso que eu fui chamado para fazer. Foi importante esse período que eu passei fazendo isso, fiz muito bem, eu fui, 33 anos de idade, eu comecei a trabalhar de office boy, não que eu era office boy, mas eu fui pedir emprego para um colega de faculdade, ele falou para mim, Tiago, você é um pastor respeitado, no conselho de pastores, famoso e tal, só que assim, no comércio dele, eu não vi nada. Então, eu não posso nem te pagar um salário, você quer, eu te coloco para aprender aqui na minha empresa, de manhã, você sai comigo para as reuniões para você ouvir a conversa do business, à tarde, você sai com o office, para aprender o que é um BL, uma agência marítima, um doio, um container, e aí eu fazia isso, domingo de manhã, desculpa, domingo de manhã não, nos dias de manhã, roupa social, blazer e tal, reuniões, onde eu ouvia a linguagem do exportador, do importador, da agência marítima, do fret for order, do armador e tal, e aprendi a linguajar a dinâmica. E à tarde, o office boy sentava lá nos departamentos para aprender e foi maravilhoso, eu tenho gratidão a esse amigo até hoje, ele é a esposa, a empresa, onde eu atuei dez meses e aprendi. Depois eu fui trabalhar, aí me tornei ente comercial de uma empresa, depois fiz um contrato com uma parceria de negócio com um empresário lá da região, nós abrimos um terminal de containers, um empty deputy, que é o começo e fim do processo logístico, que é o terminal que recolhe os containers usados, trata, movimenta, empilha, depois libera para exportação e eu me tornei gerente, depois diretor desse negócio. Então eu fui de office boy a diretor em alguns anos, mas chegou no momento da minha vida que eu falei isso que eu nasci para fazer. E ao mesmo tempo a igreja alicerce, não era uma igreja, era uma reunião de desigrejado no domingo à noite. Eu dizia para o povo, eu dizia assim, vocês não podem cobrar de mim pastoreio, porque eu trabalho de segunda a segunda. Às vezes eu desligava o celular para poder fazer o culto. E quando eu ligava o celular depois do culto, tinha um monte de coisa para resolver. Só que em 2019 a gente já tinha um grupo coeso, pessoas que gostavam muito, se davam muito bem. Essas pessoas chegaram para mim e falaram, Tiago, vamos se dedicar um pouco mais à igreja, ver o que você precisa fazer para isso acontecer. E aí nós fundamos efetivamente a igreja, fizemos um estatuto, uma diretoria, um conselho, e aí eu falei, não, então agora nós vamos plantar uma igreja. E ao mesmo tempo eu pensei, ok, mas vou plantar uma igreja que não tem nem condições de pagar a minha condução para ir no culto, porque era uma igreja que não tinha caixa, não tinha nada disso, não recolhia. Então eu falei, ok, eu vou aprender como é que faz internet, eu acho que é internet, eu consigo criar o meu conhecimento a um produto digital, alguma coisa assim. Eu tinha dois amigos próximos, um é o Fábio Blanco, que é professor de filosofia, e o outro é o Nathanael Sena, que é um dos maiores especialistas brasileiros em storytelling, marketing e tal, e os dois falavam para mim o tempo inteiro, cara, se você estivesse na internet, é grandão, porque você tem facilidade de comunicar, você é carismático e tal, aí eu falei, beleza, vou para a internet, o que eu vou fazer na internet, vou falar sobre o quê? Entendeu? Aí, um desses amigos falou, cara, você tem que falar o seguinte, o que você vai falar é o seguinte, qual é a pessoa que você quer ajudar? É isso, porque se você falar aleatoriamente, você não vai capturar a atenção de quem é a pessoa que você quer ajudar. Aí eu falei, cara, tudo que eu queria fazer era ter alguém com o conhecimento que eu tenho, com o repertório que eu tenho, para avisar o Tiago lá de 2000, 2001, 99, sai dessa roubada, sai dessa fria, porque, olha que interessante, Lucas, vê só, cara, eu tinha 30 anos de idade, 30 anos de idade, eu era um homem adulto, se você perguntar para mim assim, me indica um livro teológico, evangélico, talvez eu te indicasse o Beninim, talvez eu te indicasse o John Bevere, o Kenneth Reagan, entende? Ou, sei lá, uma dessas coisas. Eu era completamente inculto para um homem de 30 anos, completamente, irmão, eu não tinha repertório de nada, eu tinha, assim, algumas coisas, porque, como eu fui muito nerdola, eu tinha alguns repertórios, sim, de, eu já tinha lido um pouco de filosofia grega, eu já tinha um pouco, eu já tinha lido alguma coisa do Nietzsche do Kant, do Kafka, eu já tinha lido Dostoiévski, mas, assim, nunca com aquela dinâmica de estudo, de tentar entender, eu nunca tinha pesquisado nada, eu li Crime e Castigo, quando eu era novo, eu li a Metamorfose do Kafka, sabe, essas coisas, a República do Platão, quando eu era novo, depois, passou uns anos, eu li o Anticristo do Ti, e teologia, eu tinha lido, muito novo, eu tinha lido os estudos sobre o Sermão da Montanha do reverendo Martin Lloyd-Jones, eu tinha lido o discipulado do Bonhoeffer, eu tinha lido literaturais cristãs, eu tinha lido o discípulo radical do John Stott, mas isso não era o que me chamava atenção no contexto que eu participava, o contexto que eu participava, as literaturas que eram recomendadas, assim, o Benirinho, o Kenneth Hay, essa onda, né? A ideia, portanto, era fazer uma coisa para libertar você do passado. Aí o que acontece, em 2011, quando eu saio daquilo, aí, alguns amigos, eu comecei a estudar, eu vim estudando na internet, vim vindo, porque a internet foi a grande ruptura, né? Porque quando chega ali 2003, 2004, você começa a ter na internet o Voltemos ao Evangelho, você começa a ter o monergismo, eu comecei a baixar PDF de teologia, eu li o sermão, quase todos os sermões traduzidos em português do John Lay. Fui ler porque eu baixava em PDF e lia no computador, eu lembro que eu li, fui ler pela primeira vez um teólogo como o Arthur Pink, eu li em PDF, no computador, porque eu baixava de blog, de fórum, Orkut na época, e aí eu percebi que eu era, que eu vivia numa bolha, completamente. Então, para mim, quando eu comecei a falar na internet, eu falei, já sei, eu preciso tirar as pessoas, ajudar as pessoas que também acham que isso daí é normal, como eu achava e que eu tinha aprendido, porque, cara, se você for na minha casa, eu tenho uma biblioteca razoável, essa biblioteca razoável, ela é de 2011 para cá, é como se depois dos 30 anos eu tivesse crescido, eu era um adulto infantil, porque eu era desconectado da realidade, olha o que eu vou te falar, eu pregava na igreja de segunda a segunda, quando eu via um irmão cochilando no culto, eu falava, irmão, você não tem fé, você não tem fé, aí quando eu fui porque, Lucas, eu comecei a pregar com 16 anos, irmão, minha vida toda tinha sido só igreja, quando eu começo a trabalhar no mercado secular, aí eu começo a entender porque o irmão dormia no culto, porque você ia entender o que era sair de casa às 6 horas da manhã e chegar às 6 horas da noite, e ter que no dia seguinte sair de novo às 6 horas da manhã, entende? Eu não tinha essa vivência, eu tinha sido 16 anos camisa social e gravata, que eu fui, eu trabalhei na área comercial de uma empresa e nós fomos fazer uma reunião em São Sebastião, no Porto, e o dono da empresa falou para mim, Tiagão, leva uma bermuda, uma camiseta, um chinelo, volta, a gente para o carro em Maresias, vamos dar um mergulho lá e tal, é legal, fomos em São Sebastião, fizemos a reunião no reto da Amazônia 3, 4 horas da tarde, fomos pular ali em Maresias, estou lá no mar de Maresias, chego para o cara e falo assim, nossa, lindo, como é bonito, aí o cara olhou para mim e falou, como assim, você não conhece, porque eu sou de, o pessoal que é de Santos, do litoral ali, conhece, Guarujá, Boracéia, sabe, aí vai indo às praias, Ubatuba, eu não conhecia nada, porque a minha vida inteira foi igreja, minha vida inteira tinha sido igreja, eu não sabia ficar na minha casa sozinho, eu, minha mulher, meus filhos, no final de semana, porque eu estava assim, rodeado de galera, eu era jovem, líder da música, pregava, viajava, estava com alguém na minha casa, então, nas primeiras semanas foi difícil para a gente se acostumar a ficar só os quatro, na época eu não tinha minha filha mais caçulinha, foi difícil acostumar no começo, chegar um sábado à noite e eu não ter um show de uma banda que eu organizei, um evento dos jovens lá da pizza, porque eu tinha feito isso 20 anos, então, eu percebi que aquilo me infantiliza, me desconectou da realidade, me tornou uma pessoa imatura, uma pessoa, e assim, e eu era muito mais conectado na realidade do que a turma da igreja, porque o pessoal estava lá lendo o Daniel Mastral achando que era verdade, eu ainda consegui identificar, porque isso tem um pouco a ver da minha personalidade, eu sou uma pessoa crítica, é da minha personalidade, é de família até, eu penso, sabe, e eu sou um cara que não se dobra, eu não me dobro, nunca fui de me dobrar a opinião do outro se eu concordar, não vou faltar com respeito, não vou dúpido, mas vou dizer, não, beleza, mas, cara, acho que está errado, não penso assim, e isso é mal visto no religioso, então eu fui identificando essas coisas e um assunto sempre que me chamou a atenção na igreja foi o autoritarismo, porque eu fui professor do Verbo da Vida e nós tínhamos uma matéria de autoridade do crente, que é sobre um livro do Otmani, você já leu esse livro? O Otmani foi um cristian piedoso, chinês, que foi um mártir da igreja e tal, e ele deixou alguns, ele não escreveu nada, mas o discípulo dele chamado Whitney escreveu, os peitais leem e recomendam toda essa literatura, qualquer pentecostal autoridade espiritual, e basicamente na autoridade espiritual vai dizer o seguinte, teu pastor não pode ser questionado, é autoridade na igreja absoluta, qualquer desobediência ou questionamento é rebeldia, só que eu li o autoridade do crente e quando eu fui dar aula de autoridade do crente, eu tinha lido a síndrome de Lucifer do reverendo Caio Fábio, estou falando em 94, 95, então eu, e eu tinha, outra coisa, eu tinha lido uma história chamada The Watchmen, conhece a graphic novel? Não. Do Alan Moore? Ah, sim, sim. A maior história em quadrinhos de todos os tempos, eu era nerdola de gibi, né? Caraca, é antigo pra caramba. É antigo, 85, mas eu não li isso em 85, eu li isso em 90, mais ou menos. O Watchmania, vamos dizer assim, o mote da história, porque a frase da HQ é a seguinte, quem vigia os vigilantes? Então a ideia é a seguinte, tá, vocês são os super-heróis que são poderosos e fazem a polícia, era uma crítica aos Estados Unidos como ação imperialista. Então o Alan Moore está dizendo, tá bom, vocês são poderosos, vocês têm poder para trazer a paz no mundo. E quem vigia vocês? Eu li o Watchman, li o V de Vendetta, que tem a história da Revolução da Pólvora, que é quando lá na Inglaterra eles descobrem, percebem, né, que a pólvora poderia colocar a... Política vigente, né, porque o que acontece, o V de Vendetta não trata disso, mas o V de Vendetta põe a máscara do Guy de Folk, que é aquele francês revolucionário, que é aquela máscara que o pessoal do Anonymous usa, né. Como eu era muito moleque, eu fui atrás de entender o que era aquilo, porque eu fiquei fascinado pela história e aí eu aprendi que, até eles falam isso no V de Vendetta, né, sobre o 5 de outubro, que é a data da Revolução da Pólvora, o Guy de Folk e um outro inglês que eu esqueci o nome, eles enchem o porão do Parlamento Inglês, eu não lembro se é o Parlamento Inglês ou a Câmara dos Lords, de barris de pólvora e eles iam explodir tudo, iam matar todos os líderes da Inglaterra e o rei. Mas eles são presos, aquilo é desbaratado, o francês é executado e tudo mais. Só que o que o rei da Inglaterra percebe? Que a dinâmica de poder tinha mudado. Então eles percebem que agora a população tinha acesso a um... A força não está mais na força motriz do plebeu. Exatamente. Está na coisa. Então agora a plebe tinha capacidade de matar, de explodir, de utilizar a pólvora. Então eles precisam fazer um rearranjo social. Então é essa história da humanidade, basicamente. É como hoje. A gente hoje vive num período que tem que ter muita atenção para o que está acontecendo na sociedade. Por quê? Porque hoje a tecnologia está dando mecanismos para que poucos homens tenham poder sobre muitos homens. E a história mostra para a gente, o homem é o lobo do homem, como diz o Thomas Hobbes, a história mostra para a gente que quando poucos homens têm poder de dominar muitos homens, eles vão dominar. Então a história mostra isso para a gente. Então isso construiu em mim um repertório sobre autoridade, autoritarismo e tal. Então eu percebi que a igreja tem um problema muito sério nisso. E eu convivi. Quando eu convivi nesse movimento do avivamento, lá nos anos 2000, essa coisa da adoração extravagante, do worship, que eu sei que você não gosta. Eu sou crítico do excesso da coisa. A gente toca na igreja, a gente ora, tudo usa. Eu participei muito forte disso aí. Mas é a filosofia da parada. Sim, sim, sim. E eu participei justamente disso. Mas o que acontece, eu convivi com muita... Eu vi nascer, eu vi começar essa ideia da cobertura espiritual, porque isso vem de um livro do John Bevere chamado Undercover, debaixo de suas asas no Brasil. Eu vi começar o pessoal a pregar essa tal da paternidade espiritual. Eu vi começar as igrejas em célula com muitas doutrinas pesadas e autoridades de submissão. E agora, mais recentemente, a febre desse livro satânico, que é o livro Lealdade e Deslealdade, que é um livro satânico. Não sei se você já teve contato com esse material. Não. precisa conhecer. A gente precisa fazer um combate a esse livro, porque esse livro, hoje, é um dos livros mais lidos no Brasil. Centenas de igrejas fazem seminários para ensinar e implantar esse livro na igreja. E muitas igrejas já fizeram a sua própria versão do livro. Que é um livro que ensina basicamente o seguinte, você tem que ser obediente absolutamente, autoridade, qualquer desobediência, qualquer questionamento, qualquer sombra de iniciativa e pensamento próprio, você é desleal e a igreja tem que te expurgar. Isso é ensinado no livro. Você é desleal, desleal, a igreja tem que se expurgar. Eles vão dizer o seguinte, é biblicamente correto tratar pessoas como páreas se elas não concordam 100% com aquilo que a gente quer concordar aqui dentro da igreja. Então, esse ambiente, esse caldo cultural, foi o caldo cultural que eu rejeitei. Sabe como é que foi o marco para mim? Vou te contar, essa história já contei algumas vezes, é interessante. Eu estava, a igreja era uma nave com 60 metros, cabia uma multidão, e eu era responsável pela música, eu era um dos líderes de louvor. E eu estou em um culto de sexta na igreja, sentado lá na plataforma, e estava rolando alguma coisa, uma administração, aquelas administrações extravagantes, tinha umas pessoas dançando, outras pessoas caindo no chão, aquela coisa toda. E eu olho lá no final da igreja, minha esposa sentada lá atrás, tomando conta de algumas crianças ali, e meus filhos ali. E aí as mulheres do Ministério Profético de Dança, com aquelas roupas, aquelas asas, estavam com umas banderolas, fazendo assim, dos meus filhos. E eu lá de cima olhei e falei, meu, parece, quando eu era criança, minha mãe me levava no centro espírita, e eu ficava incomodado. Eu senti, eu falei, a vida rodou, eu sou pai, e agora os meus filhos, com a mesma idade que eu tinha, estão vivendo a mesma experiência dentro da igreja. Eu falei, eu não quero que meus filhos vivenciem isso. Essa não é a espiritualidade cristã que eu quero que meus filhos aprendam. Naquele dia eu tomei a decisão. Eu falei, eu preciso sair daqui. Entende? Eu falei, tudo bem, eu sou adulto, eu sei separar o que presta, o que não presta. A igreja em si não é uma igreja desonesta, a igreja é boa, mas, para mim, aquela dinâmica, vamos dizer assim, a liturgia da igreja, a parte mística da igreja, para mim, tinha outro passado, a linha, e me incomodava. Então, eu falei, para mim não dá mais. Foi aí que eu tomei a decisão de procurar outro caminho, e foi aí que eu me voltei para a literatura, para os livros, e refiz a minha teologia. Então, fazia todo sentido para mim, na internet, me posicionar como alguém querendo identificar outros Tiagos. Entende? Então, eu falo para mim de 20 anos atrás. Quando eu vou sentar para falar, é com esse cara que eu quero me comunicar, com a pessoa que está no mesmo estágio cognitivo em que eu estive. Entende? Vou te contar uma experiência. Uma vez veio uma mulher na igreja que tirava ouro do cabelo. Você já viu isso ou não? Ah, não, já ouvi falar. Essa mulher... A internet está mola. Então, mas é que isso daí, cara, a gente está falando de uma época pré-internet. Que hoje a internet revela os farsantes. Você pega esses caras que adivinham RG e CPF, eu até desafio aqui. Qual câmera que eu falo? Eu desafio qualquer profeta que adivinha CPF e RG, eu desafio. A gente separa um ambiente controlado, um saguão de um hotel, aluga uma sala de hotel, eu trago 20 pessoas, 20 pessoas que vocês não vão ter nenhum acesso a quem são e a gente pode gastar um dia inteiro se vocês quiserem. Quero ver adivinhar o CPF e RG de alguém em um ambiente controlado. Porque é fácil você adivinhar RG e CPF em uma multidão que você tem acesso a saber quem é que está vindo, rede social, Google, ponto eletrônico. Outra coisa é um ambiente controlado que o profeta seja revistado, averiguado se tem ponto eletrônico pequeno, que hoje a tecnologia permite, não tendo nenhum auxiliar no Google ou usando algum aplicativo de reconhecimento facial tipo Facebook ou que algum membro da sua igreja tenha dito olha, fulano vai no culto hoje ou que você tenha feito alguma coisa que a pessoa tem que ter apresentado o documento em algum momento ali na igreja. Aí eu quero ver. Aí se adivinhar o CPF e o RG, nunca mais eu abro a minha boca para falar nada disso. Então está lançado o desafio aí. depois se quiser transformar isso em um corte, está lançado o desafio. Qualquer um deles aí, todos os profetas de CPF, que adivinha CPF, RG, quero ver num ambiente controlado, supervisionado, quero ver, adivinhar. É porque hoje tem muito disso. Então o que acontece? Na época pré-internet teve uma mulher que ela foi referendada pela Lagoinha. Ela esteve num culto da Lagoinha e na época foi publicado, saiu em revista que ela tinha estado na Lagoinha. Então depois que você passava, era assim que funcionava. Você está aprovado na Lagoinha, você tocou lá na Lagoinha, cantou na Lagoinha, pregou na Lagoinha, você tem agenda para o Brasil inteiro agora. Era que nem uma banda secular que fosse no Jô Soares, 11 e meia. Então essa mulher veio em Santos e ela começou a pregar e ela tirava ouro do cabelo. Mas era assim, muito. Era um truque barato. mas eu era, eu acreditei, eu peguei, nossa, lembro que eu passei no rosto assim, fiquei maravilhado, nossa, que milagre e tal. Só que aí algumas pessoas da igreja falaram assim, será que isso é ouro mesmo? Obviamente que não era, não é? Aí nós levamos no Orivis, o Orivis fez o teste lá, era malacacheta, era purpurina. Caraca. Entendeu? Então assim, eu já fui essa pessoa que primeiro ia acreditar, entende? Para depois pensar. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui o cara que sacudia a calça para o missionário que prometia emagrecer as pessoas. Conhece essa, não? Sim. O cara vinha na igreja, ele tinha o dom de emagrecer a pessoa. Como é que ele emagrecia as pessoas? Mandava a pessoa segurar na calça e ficar sacudindo dez minutos. Jesus, queima Jesus, depois as pessoas iam dar testemunho que eles tinham emagrecido. Mas ninguém tinha emagrecido, a calça que tinha afrouxado. Entende? Então eu já fui essa pessoa. Então a minha ideia é me comunicar com essas pessoas. E a maioria das coisas que eu falo são o óbvio. Eu estou falando o óbvio, só que o óbvio, você é psicanalista, o viés de informação, o viés de confirmação, desculpa, impede a pessoa de ver o óbvio. É aquela coisa, você está em um ambiente e alguém começa a impor as mãos. Eu não sou sensacionista, eu acredito nos fenômenos do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo pode tocar nas pessoas de modo que o fenômeno seja muito parecido com o fenômeno psicológico e, às vezes, até entremeado com o fenômeno psicológico. Eu acho que é perfeitamente tranquilo isso. Mas eu também já vi acontecer muitas vezes de alguém que... e não sei se você já viu aquele... Como é que chama aquele hipnólogo famoso na internet? É o... É o Fuentes? Não, não, não. O que está sempre com o cara do metaforando. É o Delissola. Delissola. Ah, não. Eu já vi... Eu vi no Monarque. É, ele conta... Ele é professor de hipnose. E ele conta que a maioria dos alunos dele são pastores pentecostais que vêm pedir para estudar hipnose. para quê, né? Já está dito. Então, os caras vão lá, colocam as pessoas. Eu já vi. Tinha um em São Paulo, um libanense, que ele colava as pessoas na parede. Então, aí, é um trabalho de hipnose. Você pega uma pessoa que é mais suscetível. Olha, eu vou orar aqui e vou colar na parede. Aí, tem aquela pessoa que você cola na parede porque ela respondeu ao estímulo hipnótico. Mas, do lado dela, vai ter uma pessoa que não seria colada na parede se estivesse sozinha. Mas, ela é colada na parede por causa do viés de confirmação. Ela fica com vergonha de não colar. Ela imita quem está do lado colado e ela se convence que está colada também por conta do mimetismo ali, por conta do contágio. Que é um fenômeno que a ciência conhece muito bem. Então, a igreja tem muito essa questão do viés de confirmação. Quando alguém fala de fora e diz para a pessoa oi, ei, ei, isso aí que você está acreditando é uma bobagem. Antigamente, isso não chegava nas pessoas. Hoje, chega pela internet. Entende? Tem uma denominação grande no Brasil que trabalha com jovens. Mas, assim, denominação famosa, importante, cheia de esportistas, surfistas, skatistas e tal. E os caras organizam conferência nacional e vem pregador pregar sobre mudança do DNA. É sério o que eu estou falando? Está na internet. Você vai lá e pesquisa. Mudança do DNA. Tem pregação na internet. O cara dizendo que vai mudar o teu DNA. E não é assim. A pregação não é na África, na Etiópia. Você viu hoje a notícia que saiu? Não. 48 ou 58 pessoas morreram porque numa seita na Etiópia, numa seita cristã, na Etiópia, o pastor obrigava as pessoas a fazerem jejum. 40 ou 58 pessoas foram achadas mortas por causa do jejum. Não estou falando de Etiópia. Estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasil, classe média, um monte de gente lá que tem faculdade, que estudou, que foi para a escola e as pessoas acreditando em mudança de DNA. Gente que acaba o culto entra no banheiro da igreja para ungir o banheiro porque eles dizem que o satanista entra na igreja para defecar, para deixar o cocô encantado lá no encanamento, a freada lá. É ridículo o que estou falando. Mas isso acontece. No Brasil, em São Paulo, a pessoa vai lá, a equipe de interseção vai ungir o banheiro porque a satanista deixa lá a menstruação no banheiro. Eu lembro que o Brinei Terra Nova e a outra lá foram mijar em um dos quatro pontos do Brasil. Ah, isso tinha também, eles demarcavam o território, demarcavam o território. O Leão e tal. A minha questão com isso, portanto, é tudo isso que você está dizendo justifica muito o seu trabalho. O problema que a gente está refletindo no canal hoje é os chefões do YouTube, os chefões do Instagram, eles não estão nem aí para isso. Ah, sim. A ideia é, para você se tornar famoso, então a gente faz uma troca. Para você se tornar famoso, assim, para a sua palavra chegar ao público, a gente faz uma troca. Você só vai falar disso e a gente, em troca, te dá projeção. Eu não sei se é isso que acontece, vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, quando você pega o marketing, eu sou formado em administração de empresas e eu estudei marketing na faculdade e depois eu sempre fui interessado nesse assunto, usei algumas coisas que eu aprendia na época da igreja. E o marketing, a publicidade, não sei se você tem noção disso, você sabe onde foi que eles beberam as técnicas que o marketing, a publicidade utilizam hoje? sabe de onde que eles beberam? Tem ideia? Não. Vou te falar de dois lugares. Um, da religião. Dois, das pesquisas do gabinete do Goebbels na Segunda Guerra Mundial. As técnicas da propaganda do nazismo são as técnicas que a publicidade e o marketing utilizam hoje. A comunicação de guerra. Exatamente. Então, você tem ali. Hoje, por exemplo, as empresas, elas não vendem mais produtos, elas vendem projetos de vida, elas vendem idealizações. Você não compra o iPhone porque ele é o melhor telefone, já deixou de ser o melhor há muito tempo. Você compra porque a Apple tem uma série de outros significados. então, o que eu entendo é que é o seguinte, existem técnicas de comunicação que são eficientes. Uma delas, por exemplo, é você não falar de trocentas coisas, você escolher duas outras coisas para falar. Sem dúvida. Mas a minha questão é a sua, portanto, como indivíduo. Você acha que o algoritmo vai te responder isso? O YouTube, o André, que está aqui, o Vozinha, o cara é um doutor nessa parada. Ele deu um exemplo, se você paga uma grana para posicionar o seu vídeo, por exemplo, você bota 50 reais, o YouTube vai querer mais depois. Então, ele fica numa relação de dependência. Por isso estão surgindo vários canais hoje em dia para combater o YouTube e o Instagram. Mas o que nós temos hoje é que você vai ter que dar aquela tacada. Qual que é o problema? Tudo bem, você vai mandar a sua imagem. O problema é que você, enquanto ser humano, ser biopsicos ou biopsicos socioespiritual, que sofre, tem suas questões e tal, você acaba formando um público exatamente como você já disse. A pessoa vai ter que achar que ele era assim. Não, não sou isso. E aí é um preço que você acaba pagando para criar uma imagem. Uma coisa que eu faço, a forma que eu faço, que eu lido com isso. Primeiro, por exemplo, no meu canal eu não gosto de discutir pessoas. Se eu vou te mostrar aqui a minha caixinha de perguntas... Aí eu vejo, realmente. Eu tenho aqui um monte de perguntas assim, se eu abrir aqui agora, as pessoas vêm perguntar para mim assim. Porque tem essas perguntas hoje que eu abri quando eu estava vindo para cá e a pessoa pergunta aqui, o que você acha do Edirne Kivitz? O que você acha do Leonardo Salli? Eu vou te mostrar depois. A maioria das perguntas são isso. Eu não respondo essas perguntas. Eu só respondo quando é uma coisa muito assim em que eu preciso falar. Que nem hoje me perguntaram sobre o conteúdo do Vagnão e do Antônio Júnior. Que são clickbaits. Os caras fazem conteúdo para clickbait. Que desinforma, deseduca, neurotiza muita gente. Então, eu fui lá e respondi. Mas eu poderia, por exemplo, ficar só... Se eu quisesse fazer a polêmica pela polêmica... Eu entendo. Eu ficaria só respondendo... Porque esse tipo de resposta dão muita audiência e eu não respondo. Eu procuro... Eu procuro só lidar com os temas que eu considero que são elucidativos. Então, eu não gosto de entrar em fofoca e em... Discutindo pessoas. Eu gosto de discutir ideias. Eu gosto de informar. Então, por exemplo, às vezes alguém vem e faz uma crítica... Vamos dizer, a pessoa faz uma crítica ao Caio Fábio. Fala alguma coisa. Eu vou explicar. Eu falo assim, a posição... Se a gente for classificar aqui na teologia, o Caio Fábio, ele é um neortodoxo. Ah, e o Henrique Vieira é um liberal teológico. Ah, e o Ricardo Gondim é um pós-cristão teísta aberto. Entende? E o Ed René? O Ed René, ele está na sombra. Ele não fala... Ele, para mim, ele é o que o Caio Fábio... Ele é o... Ele é o Caio Fábio sem coragem. É, então... Eu assume. Uma coisa que... Assim, eu não gosto de falar sem respeito, até porque o Ed é lá de Santos. Enfim. Mas eu não gosto de falar sem respeito. Mas, assim, a sensação que a gente tem, às vezes, é que ele diz sem dizer e diz e depois volta atrás. Desde que alguém interprete o que ele falou, como diz o Lacan, quem sabe do seu discurso é o outro. Quando o outro diz o que ele não disse de maneira escarachada, aí ele se depara com o dito dele na voz do outro, aí ele vai, abre a cama e fala, não foi isso que eu quis dizer, mas ele já foi dito. Então, ele acaba sempre falando pelo outro. Isso que eu acho, até por uma questão de saúde mental dele, por isso que eu sempre falo, ele sempre fala, que está depressivo, que é a ideia de um suicídio, ou sei lá o que. É, seria melhor para ele que ele chegasse e assumisse, dissesse. Só que isso talvez custasse o emprego. É, essa que é a questão. Cara, eu te agradeço, eu estou querendo falar um monte de coisa aqui na verdade. É, porque tem muito assunto, tem muito assunto. A gente descobriu que esse negócio de Instagram, de podcast pela internet não rola, até te falei. Mas eu queria que você viesse aqui pessoalmente porque a gente sabe que vai ter um retorno melhor. Mas a partir desse, você fecha comigo da gente fazer um segundo? Quero fazer eu, você, junto com o Jeff, eu quero ir além nessa temática do efeito colateral que a internet traz desse lugar que você assume que é um lugar corajoso, sem entrar no mérito. Mas o lugar corajoso que você está, que o Silas Marafaia fez por muito tempo, por exemplo, na visão dele, por isso que eu estou falando, sem entrar no mérito. Mas eu queria ir além sobre a ideia do efeito colateral que você traz lá na frente, qual a imagem que você vai acabar criando, se vai estar dentro do que você acredita ou se vai escapar alguma coisa. Eu acho que não tem como você fazer o omelete sem quebrar alguns ovos. Sem dúvida. Tem jeito. Mas eu quero muito discutir só porque eu percebo que todo mundo que conversa com você acaba não indo, permitindo falar sobre esse lado. Tem um lado estratégico? Tem. Tem. Eu tenho uma régua de conteúdo e eu tenho, por exemplo, eu enxergo uma parte do público e enxergo depois as outras partes. Então, eu quero trazer as pessoas para uma conversa mais aprofundada, onde eu saio desse personagem e vou para o personagem, vou para, vamos dizer assim, uma atuação mais de professor mesmo. Sim, sim. É muito que eu acredito. É como se eu estivesse aqui na camada, vamos dizer assim, para o topo do funil, eu tenho que ser um... Eu tenho que andar no arquétipo do fora da lei. Eu estou ligado. Sem dúvida. Mas aqui para baixo, para as pessoas que vão descendo o meu conteúdo... Você vai aprofundar. Eu vou entrar no arquétipo do sábio. Existe a parte central. Que é a minha personalidade, assim, a parte minha, que é onde eu quero buscar o reconhecimento e onde eu quero atuar de verdade. Sim, sim. Alguns teólogos falam que a entrada do tempo do tabernáculo de Moisés, não sei até que ponto se é uma verdade teológica, mas eu já vi vários falando de que a beleza da entrada que Deus mandou ele fazer é justamente para atrair o povo a entrar no tempo. Mas quando chega lá dentro, pô, é sangue, é sujeira. Então, assim, primeiro eu atraio, depois, não, isso sem dúvida. Só que é uma coisa que a gente vem sofrendo, cara. Eu tenho um podcast que eu participei com o André Zola, tem um corte meu que eu fui ver, mas está bombado, eu nem sabia. E eu faço uma comparação do worship do ponto de vista psicodinâmico, que é a minha área de atuação filosófica. Eu faço um paralelismo entre o worship e o funk. Mas eu falo do ponto de vista da música, da concepção. E os dois são ritualísticos. São ritualísticos, são tribalistas, tem um convite a uma coisa mais erotizante. Eu falo, mas não é que eu estou falando... Tanto é que todos os líderes de worship têm que ser gatinho, tem que ser calcinha colada, coca e samurai, uma coisa meio até andrógina. Pois é, a hiper-humanização de Deus, então eu falo isso. E a galera fala, então você quer dizer que na igreja vai ter gente com a bunda? Não, cara. E aí a galera, teve músico famoso. Cara, mas eu participei desse movimento, eu participei desse movimento, bem de perto, e eu posso te falar, está corretíssima essa análise. E é o seguinte, o problema da sexualidade é muito presente. É muito presente, e ele vai além apenas do sexo como coito. Sim, sim, sim. A sexualidade é uma coisa que passa pelo eros, passa pelo explícito, tem várias coisas. Mas enfim, que Deus te abençoe, eu te agradeço. Mas vamos fazer um então? Vamos, vamos. A gente faz a segunda parte. Vamos, vamos. Vamos, vai acabar daqui, sei lá, uns 30 dias. Isso, a gente espera um tempo e a gente manda nesse... Show. Mano, esse é o carro, velho. Deus abençoe. Arroba Thiago Alicerce. Arroba Thiago Alicerce. Aí no próximo eu conto por que eu uso Alicerce. Isso, eu vou chegar, a gente vai chegar nesse esquema aí. Galera, Deus abençoe, entrem lá no Instagram, arroba Thiago Alicerce, arroba Veja Por Outro Angulo, arroba André.Martinez, arroba Lucas Cavalcante e voa. Vamos trocar ideia e vamos para cima. Vamos para o próximo, hein? Show. Deus abençoe, valeu. Tchau. 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 Tchau.